Senhoras e senhores deputados, já com inclusive com quórum para deliberação nessa sessão, nós abriremos nossos trabalhos nessa oportunidade. E antes, inclusive, da leitura de ata e ordem do dia, nós queremos aproveitar para iniciarmos esses trabalhos com essa audiência pública e, simultaneamente, aqui no Congresso, como é habitual, temos várias comissões e nós estamos pedindo assessoria para fazer os comunicados aos 14 parlamentares que já deram presença, aliás, 12 que estão em algum lugar que já deve ter começado, para também poder estar se dirigindo para aqui. Mas é com muita alegria e satisfação que nós recebemos aqui, nesta oportunidade, na comissão especial que trata sobre o Estatuto da Família, o professor doutor Antônio Jorge Pereira Júnior, que ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Unifor em Fortaleza, autor de tese premiada nacionalmente e internacionalmente, apresentou trabalhos na Suécia, Turquia, entre outros. Eu gostaria de convidar, então, o professor doutor Antônio Jorge, por favor, se dirija até a mesa e torne um lugar aqui conosco. Também, para essa audiência pública, Paulo Tominaga, se não errei a fonética, não é? Eu já convido para também se dirigir aqui ao meu lado. É engenheiro e bacharel em Direito, especialista em desenvolvimento pessoal e familiar da Universidade Estadual de Ponta Grossa e pela Universidade de La Sabana, na Colômbia. É diretor de Relações Institucionais e membro fundador da Confederação Nacional das Entidades de Família, promove cursos, palestras, seminários e congresso no Brasil. Já participou de eventos internacionais nos Estados Unidos, na Turquia e na Espanha. Que bom que ambos palestrantes, nesse dia, já passaram pela Turquia. Não sei o que a Turquia os une, mas nós saberemos, ao transcorrer das falas de ambos oradores. E nós vamos começar, pela ordem aqui, como nos foi passado, deixando... Sim? Inverter. Ok, então, acatando o comum acordo de ambos, nós vamos começar com o professor Paulo Tominaga, que pode pegar o microfone e puxar um pouquinho para cá. Sim, relator. Não? Eu gostaria só de agradecer ao professor Antônio Jorge, agradecer ao diretor de Relações Institucionais da Senef, Paulo Tominaga, por terem atendido ao pedido, ao requerimento que apresentei aqui, aos parlamentares que aprovaram esse requerimento, e dizer da minha alegria de vocês estarem aqui e poderem contribuir com esse trabalho dessa comissão e com a nossa relatoria também. Então, muito obrigado e Deus ilumine vocês. Deputado Diego Garcia, nobre relator, só vale ressaltar que o requerimento e os convidados é, através do requerimento do nobre relator, que quando falou da presença de vossas senhorias, muito engrandeceu esta comissão. e neste ano, ou seja, na 55ª Legislatura, essa é a nossa primeira audiência pública, então, vossas excelências, vossas senhorias estão aqui para abrir esses trabalhos e a brilhantar com muita alegria para nós. Então, deixo aqui a palavra ao professor Paulo Tominaga. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, a todos os parlamentares que estão presentes, todos os senhores e senhoras. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. A área de família é muito cara a mim, pessoalmente, e, em termos institucionais, é uma atuação que já há vários anos temos acompanhado, temos procurado agir no cenário nacional e no cenário internacional. Alguma coisa sobre a nossa instituição, então, nós vamos falar agora, para dar a perspectiva a partir do qual nós procuramos trazer algumas ideias para auxiliar a comissão nas suas reflexões. Então, A respeito do início da atividade e o início da Confederação Nacional de Entidades de Família, nós podemos sinalizar um marco inicial no ano de 2004 com uma participação de algumas pessoas aqui do Brasil em um evento internacional que ocorreu nos prédios da ONU em Nova Iorque. Nessa ocasião, havia pessoas do mundo inteiro preocupadas com as realidades e os problemas e as dificuldades práticas relacionadas com a vida das famílias. Basicamente, pais e mães de família que tinham muitas preocupações nas questões de educação, na questão de conciliação, família e trabalho, e um conjunto de outros que são importantes e que eram comuns a pessoas do mundo inteiro. Então, nessa ocasião, o evento foi desenvolvido por um instituto, que é um órgão que tem o status de órgão consultivo da ONU, o IFFD. Nós fomos uma das pessoas aqui do Brasil que participou. A inspiração, na verdade, diz respeito ao que nós vimos acontecendo nesse evento da ONU. Nós vimos uma inspiração lastreada em um conhecimento profundo, conhecimento técnico relacionado com o apoio do meio acadêmico, principalmente, onde a realidade de família era vista do ponto de vista antropológico com o apoio de profissionais especializados, médicos, psiquiatras, juristas também, pessoas que atuavam com problemas práticos no âmbito de família. Esse mesmo viés, essa mesma perspectiva é que nós encontramos em algumas associações presentes aqui no Brasil. Esse viés que nós procuraremos trabalhar hoje nessa audiência pública. Então, a Senef é uma associação sem fins lucrativos que congrega pessoas e entidades para juntos promover o desenvolvimento da família como base da sociedade e merecedora de especial proteção por parte de todos. Essa é uma inspiração que, na verdade, como o Estatuto da Senef acaba tendo, é uma inspiração baseada na Constituição Federal. Nós temos ideias muito boas, temos valores muito bons na nossa Constituição Federal. Por outro lado, há uma certa dificuldade na implementação de algumas realidades. No âmbito de família, em particular, nós temos esse conceito claro relacionado com a base da sociedade. Pode passar, por favor? E a missão da nossa instituição é trabalhar com isso. Então, a família é uma instituição natural e constitui a base da sociedade. Seu fortalecimento é responsabilidade de todos e fator decisivo para o bem comum. Como eu havia comentado, a base está no artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o fato da família ser concebida e ser tida, do ponto de vista jurídico, como a base da sociedade, tem um conjunto de consequências práticas muito importante. É uma realidade, uma realidade prática, empírica, facilmente percebida, mas, ao mesmo tempo, tem uma razão de ser. A razão de ser da base da sociedade é que é o nascedor da nossa sociedade, é o fato que faz com que a sociedade se mantenha, se sustente. Ao mesmo tempo, uma proteção, que é uma proteção especial que ela demanda. Nós vivemos num momento que é um momento de ecologia, de uma preocupação com o meio ambiente muito boa, uma preocupação que nós temos que ter. Então, não se trata de cuidar do meio ambiente pelo meio ambiente em si, mas de cuidá-lo como um patrimônio que é de todos, de toda a humanidade e que vai ser patrimônio de todas as pessoas e gerações futuras. Então, ao mesmo tempo que nós cuidamos do patrimônio, nós também passamos por algumas dificuldades. Uma dificuldade típica que passamos agora foi a crise da água. Então, o problema relacionado com recursos hídricos afeta fortemente o mundo inteiro e o Brasil também. Nós pensávamos que, como temos bastante água, nós não iríamos passar por isso, a realidade que nós vimos é bastante diferente. Então, há pouco tempo, nós estávamos com a cidade de São Paulo, uma metrópole, mais de 20 milhões de habitantes, numa situação crítica, onde não há precedente, não há noção de outra cidade, do porte da cidade de São Paulo, com uma crise tão grave. E não saberíamos como lidar com isso se essa crise continuasse se agravando. Aparentemente, nós temos algumas chuvas que estão melhorando a situação. E por que eu comento tudo isso? No meio ambiente, a proteção que as fontes de água, os nascedouros, têm, é uma proteção muito forte. E essa proteção tem a sua razão de ser. Proteger o meio ambiente, não cuidando das matas ciliares, não cuidando das fontes de água, não faz sentido. Então, é uma preocupação que nós temos que ter com a sociedade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar de suas fontes de vida, da origem da vida. Em termos sociais, então, essa especial proteção do Estado não é algo aleatório, também não é algo que se aplica a todas as realidades sociais que nós temos. Cada realidade tem o seu conjunto de peculiaridades e tem o seu conjunto de necessidades próprias. Essa é a base que nós temos para conceber a família como uma instituição natural e merecedora de especial proteção do Estado e de toda a sociedade. Algumas atividades, então, que essa instituição, a Senef, promoveu, em primeiro lugar, foi um seminário Mídia e Família. Então, sem dúvida alguma, a atuação da mídia, da comunicação social, influencia fortemente a família e, ao mesmo tempo, seria interessante que as famílias juntas também pudessem, de algum modo, influenciar os meios de comunicação social. Em certa medida, a gente vê isso acontecendo, mas em grau ainda bastante pequeno. Um seminário sobre afetividade e sexualidade foi tratado logo a seguir e participamos de uma conferência estadual, a primeira conferência estadual de juventude que ocorreu em Tocantins. Então, foi um evento muito bem estruturado, onde a presença de jovens foi maciça, graças ao convite de um palestrante especial, que foi o Gabriel, o pensador. Então, o Gabriel, o pensador, como uma pessoa muito querida por parte dos jovens, esteve presente, teve mais de mil pessoas, mais de mil jovens do Estado de Tocantins inteiro participando, em termos técnicos, apresentação no âmbito de família, de questões práticas, de como se preparar para a constituição de uma família, como lidar com alguns problemas concretos na vida em família, foi feita por nós na Senef. O segundo seminário, Mídia e Família, já teve um porte um pouco maior, contamos com a participação de um antropólogo, que também é consultor na área empresarial, o professor Marins, e esteve junto conosco pessoas do COMAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ao mesmo tempo em que tivemos a participação do Ministério Público e de Especialistas em Orientação Familiar. Essa conjugação de esforços, contando com a presença seja da sociedade civil, seja de órgãos públicos, nós vemos como algo muito positivo para as famílias como um todo, especialmente para aquelas pessoas que têm preocupações com as políticas públicas a serem implementadas e que dizem respeito diretamente às famílias. A presença do Ministério da Justiça nesse evento é um exemplo bem claro. a construção de um modelo de classificação indicativa de tal forma que oriente os pais em relação aos programas que estão passando na televisão é algo importante. As pessoas que trabalharam na construção desse modelo e os resultados que estavam sendo obtidos naquele momento foram apresentados, foram tratados nessa ocasião. Então, a integração e a preocupação que nós temos que ter quando pensamos em família em relação à integração dessas famílias em relação às deliberações no âmbito público são importantes. O modelo da classificação indicativa é um modelo participativo. Tem a presença de pessoas da sociedade, pais de família, mães de família podem estar presentes, podem contribuir nesse processo. Naturalmente, isso não é fácil. Nós sabemos, todos nós temos dificuldades em poder estar presente e cuidar de todas as demandas que temos laborais e mais, as demandas no âmbito da comunidade em que estamos situados e no âmbito da nação em que participamos da sociedade de um modo mais amplo. Mas há um espaço que precisa ser construído e uma cultura que precisa ser implementada em nosso país, uma participação cada vez maior daqueles que são os titulares diretos dos direitos que estão sendo tratados. Nesse caso, em particular, estamos falando das famílias. Bom, e agora, comentando a respeito do que foi falado no início por nosso presidente, por que que tanto eu como Antônio Jorge tivemos passagens pela Turquia? De fato, houve um convite formalizado por uma organização da Turquia, uma associação de jornalistas e escritores, uma entidade do terceiro setor, pelo que nós percebemos, bastante estruturada naquele país e com uma preocupação de integração, de estabelecimento de laços entre a comunidade da Turquia e principalmente pessoas das ex-repúblicas das uniões soviéticas com o ocidente de uma forma mais ampla. Então, havia participantes do país inteiro, incluindo o Brasil. Nessa ocasião, estivemos juntos, eu e o doutor Antônio Jorge, tratando de questões relacionadas com família. Bom, isso é só uma imagem, ok, desse evento que aconteceu na Turquia. E é interessante que lá, apenas para destacar, nesse país, a presença do Estado no âmbito de família é uma presença forte. Há uma pessoa responsável por um ministério especificamente do âmbito das famílias. Como aqui no Brasil nós temos uma secretaria especial dedicada à mulher, pode ser que em algum momento nós tenhamos também uma instituição do próprio Estado dedicada especificamente para as questões de família. Enfim, é uma realidade que nós encontramos em outros países. Há instituições, há fortalecimento de uma estrutura administrativa na Alemanha também, estreitamente relacionada com famílias. E uma realidade que pode ser uma realidade interessante para que a gente conheça. Bom, e falando em aspectos práticos, alguns desafios que existem, um que nós participamos e nós tentamos trabalhar foi um seminário relacionado com conciliação família e trabalho com o apoio de instituições de pesquisas aqui, e foi realizado aqui em Brasília mesmo, num campus acadêmico. Aqui na Câmara dos Deputados, então, a presença da família, a importância do tema e daí a importância desse estatuto especificamente que nós vislumbramos, é destacado e nós estivemos presentes em reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Nesse ano, em particular, houve uma definição em relação ao plano de trabalho, colheram sugestões da sociedade, nós estivemos presentes destacando essa importância da família. os desafios práticos estão relacionados, então, com vários aspectos. Um diz respeito à conciliação família e trabalho que foi citado, ao uso da liberdade e autoridade, como os pais devem e podem utilizar bem a sua autoridade em relação ao processo de educação e ensinar os seus filhos a administrarem bem a sua liberdade. Isso tudo diz respeito a formar cidadãos, formar pessoas que serão pessoas responsáveis para, no futuro e mesmo agora, no presente, jovens menos de 18 anos, pessoas de 16, 14, 12 anos, podem assumir responsabilidade em determinada medida, mas precisam saber administrar a liberdade e é papel fundamental dos pais auxiliá-los nessa questão. Pode voltar, por favor? Na verdade, a educação dos afetos, a comunicação conjugal e o uso dos meios de comunicação e de novas tecnologias, todas essas são realidades presentes em todos os lares. Como que eu posso ajudar, auxiliar meu filho de 12 anos, de 10 anos, de 16 anos, enfim, a utilizar um celular que tem um recurso impressionante de comunicação, um acesso a uma quantidade enorme de informações e, ao mesmo tempo, valores diversos, valores que podem estar de acordo com aqueles valores adotados pela família, como, por exemplo, respeito à solidariedade ou valores que podem ser contrários, se eu estiver falando de um acesso a uma mensagem que circulou durante bastante tempo, como que um jovem deve fazer para se suicidar com ilustrações em quadrinhos muito bonitinhos, muito atraentes. Obviamente, isso não é algo adequado para crianças nem para adolescentes, mas é uma realidade. Essas realidades estão presentes e é conveniente que exista alguma forma, algum mecanismo de proteção. Em relação ao estatuto da criança e do adolescente, nós já temos algumas previsões. o advento de um estatuto da família pode contribuir para fortalecer esses mecanismos que nós temos para que os pais exerçam bem o seu direito, dever de educar os seus filhos. E, essencialmente, então, o que se busca? Para ser livre, para constituir família, é necessário ser, em primeiro lugar, senhor de si mesmo. Isto não é algo que se aprende nas escolas. As escolas auxiliam no processo de formação da administração da liberdade e nesse domínio próprio que cada pessoa precisa ter. Por outro lado, os pais, a família, exercem isso em primeira mão. É com isso que os pais exercem a sua missão essencial. E a missão dos pais é auxiliar os filhos a desenvolverem a capacidade de amar. Essa capacidade de se comprometer, de comprometer-se, de comprometer-se de uma forma efetiva, de uma forma estável. Dessa forma, conseguem constituir família. Ou, se dedicam de uma forma integral a causas, a serviços humanitários e diversas outras questões. Nem todas as pessoas são obrigadas, na verdade, ninguém é obrigado a constituir família. Um dos pré-requisitos que nós temos para que a família exista é a liberdade das pessoas. O que acontece na prática? As políticas públicas, em geral, têm um foco muito mais definido em relação a aspectos materiais. É mais fácil nós trabalharmos com políticas públicas com um prazo curto, resultados imediatos. As coisas são mais palpáveis, é mais visível esse tipo de trabalho. Por outro lado, quando nós trabalhamos com a estruturação da sociedade, com a proteção e a promoção da família, nós estamos trabalhando com resultados de médio longo prazo, mas ao mesmo tempo são esses resultados que são estruturantes, que atacam não as consequências, mas as causas dos problemas. E nós vamos trabalhar um pouquinho em relação a isso agora. Falando agora, mais especificamente, em relação a aplicações, como que eu posso trabalhar com políticas públicas e como que as políticas públicas se relacionam com as famílias? como que esse projeto de lei pode auxiliar na implementação de boas políticas públicas? Então, eu selecionei alguns campos e vou dar alguns exemplos mais ou menos palpáveis e que eu acho que são comuns a todos. Então, em primeiro lugar, em relação à educação. Já foi dito que a titularidade da responsabilidade do direito e o dever de educar é dos pais. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que nem sempre isso é respeitado. Existem situações que são situações extremas. Então, eu vou citar um caso que talvez seja conhecido de vários parlamentares aqui. O doutor Ricardo é presidente de uma associação que trabalha com homeschooling. Homeschooling significa os pais educarem seus próprios filhos em seus lares. Há um conjunto de questões que podem e devem ser discutidas sobre esse assunto. E é uma exceção. Então, na verdade, a maioria dos pais não tem condições de sozinhos promoverem a educação integral de seus filhos. A maior parte de nós conta com apoio de escolas, instituições de ensino oficiais e instituições de ensino privadas. Por outro lado, se eu quiser fazer homeschooling, eu posso? É um direito da família? Em outro viés, em que medida as famílias devem participar da definição e da vida acadêmica de seus filhos? Pode haver um conjunto de questões técnicas que seja mais adequada a serem tratadas especificamente com pedagogos. Outras questões que dizem respeito a valores, essa educação, essa preparação para a vida, ensinar a amar, preparar para constituir uma família, é algo em que os pais devem estar mais presentes. Eventualmente, um conselho de famílias, algo que possa ser semelhante, é algo importante que pode ser fortalecido através desse projeto de lei. É um dos temas que eu acho importante que estejam presentes nas reflexões relacionadas com o Estatuto da Família. Bom, ao mesmo tempo, eu citei um item relacionado com distribuição de renda. No ano passado, foi o ano que se comemorou o 20º ano internacional dedicado à família pela ONU, houve um conjunto de eventos, nós participamos de alguns desses eventos. Em São Paulo, esteve presente a doutora Renata ela é uma polonesa, o sobrenome dela, desculpem, eu não sei pronunciar, mas é o ponto focal na área de família dentro da ONU, é a pessoa mais relevante, a pessoa que se dedica a isto dentro da ONU. Nessa reunião com ela, houve uma preocupação e um interesse muito grande relacionado com Bolsa Família aqui no Brasil, o que é a realidade, como isso funciona e na prática, como as famílias estão sendo auxiliadas por isso. É interessante a gente perceber que o Bolsa Família trabalha com distribuição de renda, sim, mas adotou como nome Família. Esse nome tem em si uma carga muito forte e é uma realidade que nós temos que considerar em qualquer política pública. Nas políticas públicas principais relacionadas com a situação do governo atual, seja a Bolsa Família, seja a minha casa, a minha renda na área de habitação, são políticas públicas que consideram a realidade dos grupos sociais que convivem. Naturalmente, eles não estão preocupados essencialmente com a estrutura da família. Então, existem definições diversas, existem formas de se trabalhar com esses grupos que são o público alvo desses programas que facilitam a operacionalização dessas políticas públicas. Ao mesmo tempo, as questões peculiares, as características próprias de um agrupamento podem ser diferentes de outro agrupamento. essas peculiaridades, esse tipo de apoio específico, e aí eu entro especificamente falando agora a respeito dessa conciliação família e trabalho. Há uma fase crítica nas vidas das famílias que é a gestação. Quando estamos aguardando o primeiro filho, quando estamos aguardando o segundo filho, ou o terceiro filho, ou qualquer que seja, é uma fase especial, muito especial, não só para a mulher, mas também para o homem. Então, o apoio que as famílias precisam em relação à fase da gestação, ao nascimento de uma criança, aos primeiros anos da educação, não é à toa que nós temos uma frente parlamentar dedicada especificamente à primeira infância. E essa frente parlamentar é uma frente bastante atuante, com resultados significativos. Dentre os eventos promovidos por essa frente parlamentar, é destacada a importância dos pais, daqueles que atuam diretamente, que são os que arcam com os maiores cuidados, os maiores sacrifícios relacionados com esses cuidados das crianças pequenas. Não só pequenas, eu diria que, na verdade, todas as crianças e mesmo os adultos dão trabalho para os pais. Então, quem tem filho adolescente sabe disso, quem tem filhos um pouco mais velhos, quem tem netos, sabe que os vínculos continuam e geram preocupações e geram uma carga de trabalho muito grande. Essa carga de trabalho precisa, de algum modo, ser distribuída pela sociedade. Então, ao mesmo tempo que eu livremente escolho constituir família e ter filhos, o esforço que um pai, que uma mãe tem para educar bem essa criança será acolhido não só por esses pais, mas pela sociedade inteira. É justo, pensando dessa forma, que a sociedade também compartilhe, apoie esse processo de educação. Isso tem implicações práticas na parte tributária, por exemplo. Nós estamos chegando perto do final do mês de abril, onde todos temos que fazer a nossa declaração do imposto de renda. É uma situação peculiar e interessante e que sempre intrigou as pessoas da CNF. Por que as pessoas casadas precisam, normalmente, preferem, muitas vezes, fazer a declaração em separado ao invés de fazer a declaração em conjunto? Na prática, na prática, nós apoiamos as pessoas a viverem separadas, não a unirem seus esforços e a terem uma diminuição de algum modo de sua tributação numa declaração em conjunto. A lógica qual seria? Se eu quero incentivar a estabilidade dos pais, a união da família, a perpetuação dessa realidade, apoiar de algum modo, no mínimo, eu não posso tributá-los além daqueles que estão numa situação separada. E essa é a realidade que nós encontramos hoje. Então, há, sim, um conjunto de consequências muito práticas relacionadas com esse tema, relacionada com esse estatuto e que são objeto de reflexão por parte da comissão. Bom, pode passar. Falando muito brevemente sobre o Minha Casa, Minha Vida, foi criado por uma medida provisória, já existiram duas fases, não é objeto dessa audiência pública, mas é apenas para citar que ele existe e que é um material de divulgação relacionado com esse programa, que afeta a vida das famílias. Mas é interessante que, em desses materiais de divulgação, a figura utilizada é esta, uma senhora com três crianças, sem lar, precisando de um teto, mas mais do que precisando de um teto, será que não seria conveniente ela ter o apoio do seu marido, do pai dessas crianças? Nós sabemos, é uma realidade prática, é uma realidade que faz parte do nosso país, a existência de um grande número de mulheres que sozinhas tomam conta, não só de um, dois, mas às vezes três crianças, ou mais. Agora, distribuir, ou proporcionar meios para que possam ter teto é algo muito bom. Melhor ainda se a gente conseguisse proporcionar meios, recursos, políticas adequadas, não para as consequências do problema, mas para a própria causa do problema, que é essa desestruturação em relação à família. Então, mais uma vez, a preocupação que nós temos é uma preocupação bastante prática. Como que nós podemos ajudar pessoas, crianças que estão exatamente nessa situação, são pessoas que precisam de nossa ajuda e nós podemos ajudar essas pessoas dando recursos, dando meio, dando instrumentos jurídicos para que a família possa ser, cada dia mais, uma realidade estável, uma realidade adequada para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Bom, existem algumas questões operacionais, acho que não é o caso agora, eu já vou passar a diante, e eu gostaria de concluir essa primeira participação que nós temos aqui na comissão com algumas diretrizes como se fosse uma síntese do que foi falado até agora. Em primeiro lugar, apoiar associações de famílias. São poucas, existem e atuam precariamente. Em geral, as associações se formam em torno de uma necessidade muito prática. Um exemplo que todos conhecem, as APAIS, Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Existem, são uma realidade. Associações de crianças que sofrem de fibrose cística, que tem essa característica na sua vida, a fibrose cística. Existem várias associações, existe uma associação nacional, como eu tinha comentado, associação de famílias que se dedicam, elas próprias, a proporcionar a educação de seus filhos. É uma realidade, existem essas associações, Então, essas associações civis de famílias são associações que muitas vezes trabalham com muitas dificuldades. Apoiar, de algum modo, essas associações é fortalecer a família de uma forma direta através daqueles que têm um contato mais próximo com a realidade social, com os problemas e que têm algumas soluções propostas e que precisam de apoio para implementar essas soluções. Como eu havia comentado, esse protagonismo dos pais na educação é algo que eu acho importantíssimo. Eu sei, todos estamos conscientes do Plano Nacional de Educação que foi aprovado recentemente e é uma questão até interessante. Alguns pontos que eram muito polêmicos foram excluídos, podem ser discutidos em outro momento. Um exemplo disso é a teoria de gênero que foi excluído do Plano Nacional de Educação pode ser discutido pode ser discutido em outro momento, mas não caberia naquele momento que seria um entrave em relação a essa política educacional e seria uma agressão em relação ao protagonismo dos pais no processo educacional. Eu já tive notícia de que, infelizmente, parece que estão tentando novamente implementar ou colocar a ideologia de gênero relacionada com a implementação de planos educacionais em estados e municípios diversos. Não é conveniente, mas, ao mesmo tempo, a postura que eu acho importante os pais precisam cada vez mais assumir esse papel de protagonismo, contar com o apoio do poder público, mas terem mecanismos de efetivamente exercerem o que precisam em relação à educação de seus filhos. Bom, e essa estruturação de políticas públicas, como havia falado, pensando, tendo como foco as famílias. Ao invés de estruturar, pensando em resultados econômicos, a curto prazo, pensar em relação a assegurar o fortalecimento dos vínculos, essa capacidade de solidariedade entre os cônjuges é algo importante para a segurança e para a estrutura de nossa sociedade. Então, são essas as ideias que eu gostaria de destacar. Eu não quis ficar preso à letra da lei em relação ao projeto que está tramitando, mas as ideias principais estão presentes, são essas ideias que permeiam o estatuto da família e que a nossa entidade julga serem relevantes e que nós gostaríamos de destacar nesse momento. Muito obrigado. Obrigado ao professor Paulo Dominaga pela brilhante exposição que nos amplia os nossos horizontes a tudo que já falávamos da importância desse estatuto. Eu vou só comunicar que a sessão está sendo transmitida pelo canal de internet da Câmara dos Deputados e os deputados com suas assessorias de imprensa que quiserem divulgar o link e depois pode procurar assessoria para fazê-lo e ao final nós teremos inclusive a participação popular através da internet que nós vamos abrir a elas para perguntas aos nossos palestrantes aos nossos oradores. Eu quero deixar aberto eu vou fazer as perguntas à exposição agora encerrada neste momento os deputados que quiserem se inscrever para isso nós estamos à disposição e a posterior nós já daremos ao próximo orador o doutor Antônio Jorge Pereira Júnior algum deputado que aproveitar esse momento? Sim deputado Flavinho por favor Bom dia presidente relator nossos convidados convidados também presentes nessa sessão quero parabenizar o trabalho do nobre colega que nessa manhã nos traz informações tão importantes sobre a questão da família e como ela tem sido atacada no nosso país e fiz questão de anotar várias situações que foram apresentadas com relação a políticas públicas por exemplo que é o nosso papel aqui também como legisladores que temos que estar atentos e estou nessa comissão estou na comissão de direitos humanos e ali estou atento a todas essas demandas das famílias por ser um defensor da família e não abro mão dessa defesa em nenhuma das circunstâncias sou católico sou missionário sou pregador sou pai de cinco filhos e acredito firmemente nessa constituição de família homem e mulher nessa matriz original e como o senhor mesmo dizia no início quando eu cheguei me desculpa não ter acompanhado todo o processo e já também terei que sair que como o senhor bem sabe aqui na câmara é uma loucura a gente tem que se desmembrar em dez no mesmo dia mas fiz questão eu acho que peguei bem nesse momento em que o senhor falava sobre a questão da água e pelo que eu entendi me desculpa se entendi mal mas o meu entendimento foi exatamente isso fiz questão de anotar a família é tão essencial à sociedade como a água é essencial para a vida se cuidamos de nascentes para não se esgotar os recursos precisa se tratar das famílias para não se perder os recursos da ética e da moral na nossa sociedade é assim que eu vejo a família ela é essencial e é para isso que nós estamos aqui para lutar exatamente para que a família seja preservada no nosso país porque a família preservada serão preservados a ética a moral os bons costumes e a base da nossa sociedade por isso parabéns pela sua fala muito obrigado muito obrigado deputado Flavinho dizer que sua presença aqui sempre nos honra não sabia que queria povoar terra quase que sozinho meus parabéns por ter uma família tão tão numerosa e essa presidência tem uma uma santa inveja mas não desejo isso não já estou muito satisfeito com os dois que Deus me deu muito obrigado pela sua participação vamos agora ouvir também o novo deputado Rogério Marinho que é segundo vice-presidente dessa comissão que a hora que quiser faça questão de que esteja na mesa conosco muito obrigado a palavra com vossa excelência presidente primeiro homenagear aqui o trabalho que está sendo feito de extremamente importante para o nosso país dizer que a exemplo do deputado Flavinho eu estou na comissão também que trata da reforma política inclusive estou sendo aqui convocado aqui porque o presidente Aécio Neves se encontra lá o presidente do nosso partido falando sobre a posição do PSDB e eu precisarei me deslocar mas eu não poderia primeiro deixar de vir e depois de aproveitar o espaço elogiando aqui o trabalho e a exposição do nosso convidado para fazer aqui uma reflexão com os senhores que certamente na minha opinião poderá ajudar na concepção dos nossos objetivos que é a formalização do estatuto da família eu faço parte da comissão da educação da casa há quase oito anos e trabalhamos na elaboração do PNE e esse embate ideológico da luta de gêneros é uma política do governo atual não é uma coisa ou não é uma atividade solta não é uma não é uma ação dispersa é uma política determinada e tanto é assim nobre convidado que nos últimos 12 anos de governo de PT 13 a comissão de direitos humanos aliás o nosso presidente passou por um problema agora no início de nove a dez vezes foi ocupada pelo PT a exemplo da comissão da educação nos últimos 12 anos em torno de dez vezes foi o PT que ocupou essa comissão e note que o partido que tem a maior bancada na casa tem três escolhas então ele escolhe a comissão da comissão da justiça perdeu esse ano e as outras duas comissões não são as comissões de infraestrutura de energia não são as comissões teoricamente mais fortes são as comissões onde existe a doutrinação então é uma estratégia pensada por um partido político que tem um projeto de poder respeitando evidentemente aqueles que pensam diferente da gente e recentemente nós participamos eu estava ali ouvindo e fazendo algumas anotações e nós participamos de uma audiência pública com o deputado Exalci que é aqui do Distrito Federal com um grupo de estudos chamado Escola Sem Partido e eu tinha inclusive feito um texto um projeto em relação a esse tema porque de forma deliberada os nossos livros do ensino fundamental eles fazem uma releitura da história em cima de valores que são valores do partido que está no poder e isso é sobejamento comprovado o agronegócio que é colocado por exemplo como um inimigo do país o conceito de família é o conceito que na verdade ultrapassa o que nós pensamos tanto é que o ex-ministro da educação ano passado como prefeito da cidade de São Paulo criou o dia do cuidador e acabou com o dia do pai e da mãe então essa é uma situação que precisa ser enfrentada eu estava propondo inclusive ao deputado Exalci e ele inclusive já apresentou um projeto de lei sobre o assédio ideológico o assédio ideológico porque a formação das nossas crianças e a formação dos nossos professores tem um forte viés doutrinário que vai de encontro ao conceito de família cristão que vai de encontro a cerne da sociedade que nós vivemos tanto na área da família como na área social e econômica numa releitura da história muito peculiar o senhor tem uma ideia a formação dos nossos professores educadores mais de 90% desse currículo é teórico menos de 10% é prático e essa prática é até um viés impregnado de uma doutrina marxista que é o construtivismo que se quer a metodologia de ensino não por acaso nós somos um dos países que pontei nos últimos lugares do teste PISA de proficiência educacional uma vez que 50% dados do MEC 50% das nossas crianças que estão na quinta série do ensino fundamental são analfabetas e só 13,5% dos nossos jovens que é a taxa líquida de matrícula conseguem chegar ao final do ensino médio e ingressar na universidade na faixa 18 a 24 anos e aqueles que ficam pelo caminho são justamente os filhos e filhas dos mais pobres quer dizer você ali uma má qualidade da educação a um viés marxista e uma visão distorcida do conceito de sociedade de família então nós todos estamos impregnados por uma política oficial que não foi aprovada pelo consenso da sociedade então a situação é muito mais séria é muito mais grave do que nós imaginamos que ela é não por acaso houve aquele embate aqui no plenário da casa sobre o entre aspas kit gay que era a doutrinação não do livre-arbítrio mas da apologia de uma ação comportamental que por mais que ela seja tolerada não precisa ser incentivada então essa é uma situação que nós precisamos primeiro conhecer em profundidade nos posicionarmos e fortalecermos o núcleo central de qualquer sociedade a história nos ensina que na hora em que se fragiliza a célula mater a matriz a espinha dorsal da sociedade que é a família essa sociedade caminha para a extinção para a fragilização para a deterioração dos costumes morais e do tecido social que envolve a sociedade brasileira e qualquer sociedade ao longo do tempo então apenas uma uma reflexão talvez um pouco fora do do escopo da da exposição do nosso convidado mas eu não tenho dúvida que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui no estatuto da família agradeço aqui a a colaboração e a atenção dos senhores e infelizmente eu vou pedir licença porque o nosso presidente nos chama deputado Rogério Marinho vossa excelência contribuiu enormemente com a sua participação aqui e muito brilhantemente representa o seu lindo estado do Rio Grande do Norte onde sempre vou lá para descansar o orador pediu 30 segundos para ali fazer uma ponderação e eu quero autorizá-lo aqui possa fazê-lo eu agradeço e eu acredito que essas ponderações vêm exatamente em sintonia com aquilo que eu acabei de falar eu aproveito até para saudar agora o senhor Idelfonso Salmito que é presidente da Associação Brasiliense de Educação Personalizada a participação dos pais muitas vezes nessas situações exatamente nesse contexto é absolutamente negligenciada então o próprio estado se arvora ao direito de dizer o que os pais pensam é isso o que eles precisam ter como valores é isto e não é essa realidade os pais não são ouvidos para tornar efetiva essa participação dos pais as associações de pais e mestres às vezes tem muita dificuldade então é conveniente que hajam associações mais amplas que congreguem grupos maiores de pais que possam expor a sua ideia que possam expor a sua visão de mundo e se contrapor a esse tipo de ideologia que acaba sendo disseminada como uma forma de assédio às crianças e uma deformação em relação à visão que os pais pretendem que os seus filhos tenham então agradeço muito a participação a pergunta do senhor e ao mesmo tempo acredito que está em sintonia com aquilo que foi falado e parabéns pela presença do doutor Idelfonso aqui porque eu sei que é difícil não é fácil uma pessoa que representa uma determinada entidade poder estar presente aqui na câmara obrigado professor Paulo Tominaga por sua participação mais uma vez a palavra com o deputado Evandro Romã do glorioso estado do Paraná obrigado nosso grande presidente Sosnes e obrigado pelo glorioso nosso querido estado do Paraná realmente a todos aí nosso amigo Diego que é do estado bem representado uma grande liderança na defesa dos valores da família uma grande liderança dentro da igreja católica e tem um orgulho muito grande de sermos amigos e temos a possibilidade de trabalharmos juntos dentro do mesmo objetivo professor eu cumprimento cumprimento também o Antônio como diretor eu vejo assim quando eu analiso aquela imagem na TV de a mãe com uma criança no colo mais dois filhos isso passa também pela nossa função aqui enquanto nós estamos três a quatro dias por semana fora ausentes e você vê que o pai ele fica muitas vezes com a função realmente do provedor daquele e a mãe ela tem a simbologia da casa da constituição do lar e isso vem de uma origem muito grande muito forte nossa tá então é um pouco realmente machista agora eu pergunto o que fazer tá pra que isso seja realmente revertido tendo o entendimento de que a criança na primeira infância tá que vai os seus dois primeiros anos de vida todo o afeto é construído praticamente dentro daquele período toda aquela relação forte com o pai também é construída e eu falo que bem hoje a minha filhinha Maria Eduarda Romã completa um aninho de vida e eu não posso estar com ela vamos ter que comemorar no domingo então tudo isso cria pra nós o entendimento que temos valores da constituição e da elaboração realmente de uma família sólida que você quer estar presente e isso nós nos autocobramos muito e uma outra análise é toda vez que eu analiso quero ver o seu ponto de vista em relação a isso toda vez que eu vejo a construção de uma nova creche de uma ação e todos analisam aquela aquela construção daquela creche como algo fantástico e eu tenho uma visão muito crítica sobre isso eu falo que a medida em que se constrói creches no Brasil podem ter certeza que futuramente serão construídos o mesmo número de penitenciárias e cadeias num ritmo de terceirização já que a discussão é essa na casa mas eu vejo que a terceirização da educação dos nossos filhos estão fazendo com que nós venhamos aumentar o número com certeza futuro de cadeias e penitenciárias porque você não dá o deputado anterior que nos falou ele disse sobre o dia do cuidador o cuidador ele é um cuidador ele tem a livre vai dizer não tem aquela o afeto de um pai o carinho o cheiro de um pai de uma mãe mas isso pela necessidade de um mundo contemporâneo onde os dois saem de casa cedo para trabalhar e aí voltam tarde muitas vezes saem seus filhos estão dormindo e retornam ainda estão dormindo o espaço a semana vai ter o contato no final então eu tenho uma visão muito crítica da terceirização da educação dos nossos filhos eu acho que a medida em que repito que forem construídos o número de creches pode ter certeza que num tempo um pouco mais distante talvez 15, 20 anos o mesmo número de penitenciárias deverão ser construídos justamente porque uma criança que é criada sem o afeto sem o carinho sem realmente aquele amor de uma família pode ter certeza que futuramente ele terá esse desenvolvimento agora é fácil criticar é fácil colocar agora sugerir situações sugestões que são realmente execuíveis isso eu acho que é o mais difícil eu queria entender qual o seu posicionamento sobre isso muito bom o tema é um tema importantíssimo de fato a conciliação família e trabalho é uma área de pesquisa ampla na parte de administração de empresas na parte de ciências públicas também existem vários mecanismos práticos em vários pontos que precisam ser realmente aprofundados a primeira fase licença maternidade licença paternidade são temas importantíssimos esse tema é essencial essa comissão precisa se debruçar me permite eu sugerir eu tenho um requerimento justamente em cima disso de aumento para 30 dias no mínimo a licença paternidade perdão de interromper eu agradeço a senhora pela iniciativa a licença ao mesmo tempo precisa ser bem compreendida porque não significa simplesmente um afastamento sem comprometimento ou com ônus integral para o empregador isso precisa ser realmente analisado porque do contrário pode acontecer o efeito contrário o que nós não desejamos que as mulheres não tenham empregos que os homens que tem mais filhos acabam sendo discriminados e não é isso que nós queremos a implementação das políticas de conciliação família e trabalho requerem um conhecimento especializado requerem um pouco mais de reflexão agora eu dou exemplo de que isso é possível então na Espanha no ano passado teve um seminário realizado em Barcelona nós participamos várias pessoas estiveram presente houve um destaque muito grande para pesquisas realizadas pela professora Nuria Tintila é uma pesquisadora que se dedica a conciliação família e trabalho no âmbito feminino essa conciliação de uma forma ampla um dos destaques de um caso que foi apresentado por lá foi de uma pesquisadora uma professora aqui da Argentina onde ela citou o exemplo do Walmart eu confesso que eu tinha um certo preconceito em relação à empresa mas a visão que ela trouxe em relação à atuação dessa empresa lá na Argentina foi muito positivo um exemplo concreto de aumento da licença paternidade espontaneamente não foi pela legislação foi uma prática adotada pela empresa para manter os bons empregados eu morei lá oito anos e posso dar testemunho da veracidade muito bem e ao mesmo tempo eles implementam uma ampliação de uma meia meia jornada de trabalho durante os 30 dias seguintes ao nascimento sem redução de salário esse tipo de política faz com que as pessoas queiram trabalhar nessa empresa e ela consiga manter os melhores trabalhadores que estão disponíveis no mercado nos seus quadros então não é um interesse meramente ideológico como uma questão de favorecer a sociedade sem contrapartida pelo contrário os empresários sabem que há contrapartida e fazem isso então nós precisamos pensar em termos de política pública como que auxiliamos como podemos auxiliar mais esses empregadores esses empresários bom o horário de trabalho mais flexível o compartilhamento de atividades é outro exemplo onde uma atividade possa ser feita não por uma só pessoa mas por duas pessoas e essas duas pessoas combinam qual o horário mais adequado de cada um trabalhar ou que um trabalhe dois dias na semana outro trabalhe três enfim essas coisas geram uma continuidade no atendimento às necessidades aos serviços que a empresa requer e ao mesmo tempo possibilitam uma maior flexibilidade para que as famílias possam estar nos momentos necessários junto com seus filhos parabéns pela filha do senhor queridos nós vamos agradecer aqui a presença já dos novos deputados que já estão conosco Josué Bendston que representa o brilhante e glorioso estado do Pará ou a terra do açaí o melhor açaí do Brasil está lá e também o nobre colega que representa muito bem o PSDB nessa casa Alfredo Caife Alfredo Caife desculpa obrigado pela presença nós temos mais um orador mas como eu já havia dito que está sendo transmitido pelos canais de comunicação da casa essa audiência pública e nós daremos direito a uma pergunta ao final eu vou fazer a pergunta e já vamos ouvir o próximo palestrantes mas dizer que agradecer a todos que nos assistem por esse canal de comunicação inclusive aqueles que ainda não entenderam o que é o projeto de lei do estatuto da família porque tem um avalanche de pessoas que não sei porquê eu acho que deveriam produzir outro tipo de legislação o projeto de lei do estatuto da família ele é claro ele vem referendar o que já estabelece na constituição brasileira esse projeto não está inventando nenhuma fórmula a constituição brasileira define a família como a base social e como homem e mulher se existem outros interesses de modificar o texto constitucional não é um projeto de lei que o faz e sim um projeto de emenda constitucional então eu quero esclarecer aqueles que nos assistem pela internet de que se existe interesse em modificar esse texto não é aqui que será feito porque não é através desse instrumento chamado projeto de lei e sim de um projeto de emenda constitucional quem quer mudar esse contexto constitucional que procure os seus defensores aqui nessa casa para que elaborem e que botem votação não é aqui o local para essa discussão portanto eu vou fazer uma das perguntas selecionada pela assessoria que diz ao coordenador algumas instituições religiosas realizam projetos em prol da família como enquanto casais enquanto jovens seminários a CNF reconhece esses trabalhos algum projeto de apoio a essas instituições que muitas vezes trabalham de forma independente essa foi uma pergunta feita por um anônimo por isso nós não temos como divulgar aqui o nome dele que eu perderia inclusive aqueles que fizerem perguntas que se identifique o seu estado sua cidade e o seu nome por favor muito obrigado de fato a realidade que nós temos hoje é que o número de associações civis desvinculada de instituições mais fortes como por exemplo escolas ou profissões confissões religiosas seja igreja católica seja igreja protestante sejam várias denominações religiosas são poucas mas temos várias atividades sendo exercidas no âmbito em prol da família por instituições de um certo modo vinculado a uma instituição confissional especificamente em relação a CNEF nós não somos confissionais o nosso âmbito de atuação é o âmbito da sociedade civil porque nós queremos congregar pessoas diversas independente de credo mas que compartilhem essa visão de mundo da importância da família como base da sociedade por outro lado nós temos vários recursos acadêmicos gerados em várias pesquisas como acabamos de falar agora relacionado com a conciliação família e trabalho que são questões absolutamente práticas que requerem uma pesquisa um aprofundamento maior uma reflexão maior mas que não necessariamente estejam vinculadas a questões religiosas então essa é a visão que nós temos e eu acho que é uma sugestão que eu dou também é que a abordagem das reflexões feitas aqui no âmbito da comissão possam procurar adotar cada vez mais esse âmbito mais acadêmico mais científico lastreado em estudos e pesquisas que nós temos que é o que nós precisamos e que é a realidade que demonstra aquilo que foi falado durante essa audiência toda fugir do senso comum e partir mais para uma ação de ciência e mostrar realmente o efeito que isso dá na vida de um adulto enquanto foi gerado na infância principalmente na primeira infância exatamente desculpa eu tinha avisado que já íamos passar o próximo orador mas o presidente esqueceu o relator que tinha duas perguntas a fazer e quero corrigir e faça aproveita esse momento agora o ilustre deputado o senhor o senhor Paulo Tominaga o senhor falou sobre a dificuldade de conciliação de família e trabalho o que o senhor tem visto como boas práticas que posso valorizar a família nessa relação com o mundo essa é a minha primeira pergunta a segunda pergunta é que o senhor falou também sobre a importância do bom uso dos recursos tecnológicos pela família quais os maiores problemas relacionados a esse uso que o senhor percebe hoje em relação a primeira pergunta é de fato um conjunto de boas práticas são necessárias por coincidência essa pesquisadora da Argentina tem uma publicação em parceria com o Walmart de um instituto de pesquisa que eles tem por lá de boas práticas empresariais que a principal finalidade deles é divulgar isso entre outras empresas para que essas empresas adotem essas práticas mas essencialmente estão relacionadas com essa flexibilização seja de horário seja em relação ao local de trabalho então teletrabalho é uma realidade hoje relativamente comum mas ao mesmo tempo que é mal compreendida muitas vezes as pessoas entendem o teletrabalho como uma pessoa que não quer trabalhar o que é falso principalmente em termos intelectuais de produção intelectual existem essas práticas existem essas pesquisas esse foi um exemplo que eu citei poderia dar outros como foi o caso da licença maternidade licença paternidade algumas licenças especiais relacionadas com a vida acadêmica de nossos filhos então uma festinha que tem uma criança de dois anos ou dia das mães enfim algum evento importante que aconteça na escola será que a mãe que trabalha não deve estar presente não pode estar presente é conveniente que esteja é conveniente para a sociedade como um todo que ela esteja então nós precisamos pensar um pouquinho como que essa flexibilização pode ocorrer sem que haja prejuízo em relação ao lado do empresário por outro lado relação agora falando mais em relação a segunda pergunta nós temos uma realidade mais complexa no âmbito de família e as questões que nós temos eu citei como um desafio essas realidades complexas incluem em primeiro lugar um desconhecimento por parte dos pais das potencialidades das tecnologias ou a pessoa tem uma visão extremamente liberal onde deixa qualquer criança usar qualquer aparelho ou a gente tem o extremo oposto um pai que nega tudo então meu filho não vai ter celular não vai acessar televisão não vai ter acesso à internet os dois extremos estão errados então na visão que nós temos há uma necessidade de um meio termo que não é fácil mas que é onde você consegue administrar os filhos no uso de sua liberdade no uso dessas tecnologias então eu dou um exemplo as redes sociais a IBM durante uma época fazia contratação de suas pessoas analisando o perfil dos candidatos nas redes sociais então uma pessoa que não tivesse presença na rede social tinha uma pontuação baixa nessa avaliação ela estava por assim dizer fora do mercado interessado naquele caso então essas situações são importantes a gente tem que ajudar as crianças a usarem há perigos? há há uma divulgação enorme de pornografia na internet e essa pornografia é acessada de uma forma muito fácil através de aparelhos celulares por mais que a gente coloque bloqueadores ou filtros em relação ao computador físico nas nossas casas os celulares são dispositivos mais difíceis de serem monitorados ajustados então esses são perigos reais concretos e ao mesmo tempo nós vemos que dar apoio aos pais para que os pais saibam como lidar com essa situação isso pode ser feito através de convênios com escolas participação e reuniões de pais onde algum especialista nesse assunto possa tratar do tema então nós promovemos por exemplo dois seminários já com o Pedro Paulo Magalhães ele trabalha numa empresa chamada Netfilter ele faz algumas palestras algumas ele faz gratuitamente para ajudar os pais no uso de novas tecnologias educar para o mundo digital esse é o tipo de atividade que eu acho importante que a gente desenvolva presidente posso fazer uma fique à vontade nobre deputado vossa excelência é importante a sua contribuição aqui também obrigado nosso colega Diego e membros aqui da comunidade para os pais no uso de novas tecnologias educar para o mundo digital esse é o tipo de atividade que eu acho importante que a gente desenvolva presidente posso fazer uma fique à vontade nobre deputado vossa excelência é importante a sua contribuição aqui também obrigado nosso colega Diego e membros aqui da da comissão eu não sou não sou não sou membro da da comissão mas é bem vindo mas posso lhe garantir que no meu terceiro mandato eu não posso errar e eu eu tenho que escolher temas que atendem o meu conceito e o tema família está dentro dos meus propósitos de trabalho nesse meu terceiro mandato se eu pudesse escolher um partido ele teria mais ou menos uma sigla assim liberal social democrático conservador ou seja em política totalmente democrático na economia liberal porque não tem outra solução no ambiente social focado naquilo que é humanista aquilo que as pessoas de fato precisam e no conceito familiar conservador eu acho que é isso a modernidade tem feito as famílias abandonar o conservadorismo eu até queria sugerir aqui se numa das audiências públicas eu não tenho referencial de quem mas eu gostaria muito de ouvir um especialista que pudesse nos dizer qual é o impacto que gera na construção da família e da sociedade principalmente a apologia e a promiscuidade que você tem hoje nos meios de comunicação principalmente na televisão gostaria de ter isso eu tenho alguma ideia alguma noção mas como leigo como a gente falou aqui de base científica eu gostaria de saber cientificamente qual é o impacto dessa falamos aqui eu vi o deputado Romão falando sobre educação pré-escolar qual é o impacto disso na formação do homem no futuro eu gostaria de saber também qual é o impacto disso eu sou radicalmente contra eu sou a favor contrário totalmente a qualquer controle social da mídia em termos de comunicação imprensa livre mas eu entendo absolutamente que deveria ter pelo menos uma regulação dos veículos de comunicação principalmente da televisão nesse quesito eu sou pai de cinco filhos outro o meu mais velho já tem trinta e dois anos então eu tenho no mínimo também a experiência de educador pela família que eu constitui e eu posso dizer até não sei bem qual foi o conceito mas dizer por exemplo que eu eu defendo que nós tínhamos que ter a educação plenamente instalado educação infantil e pré-escolar sistematicamente e na sequência a educação em tempo integral os meus filhos adultos que tem hoje de 26 a 33 anos eu os coloquei numa escolinha nos com menos de um ano de idade tá e posso dizer que não se perdeu a relação de família então é muito pelo contrário é lógico que você não vai entregar um filho lá e buscá-lo de volta 30 dias depois você vai buscá-lo de volta no fim do expediente e vai conciliar a relação familiar nós participamos inclusive aqui na minha primeira legislatura está pronta para ir para o plenário uma comissão especial da qual eu participei de um projeto de um paranaense que foi deputado federal ao semi-guerra e que nós deixamos pronto um projeto de emenda constitucional tornando obrigatório a educação em tempo integral desde a educação infantil pré-escolar como função de estado mesmo seja lá do município do estado mas em especial do município que administraria isso então eu acredito que uma das formas para se resolver a educação dos filhos e formar homens qualificados pessoas qualificadas habilitadas no ambiente social é a educação pré-escolar infantil pré-escolar em tempo integral absolutamente até porque o conservadorismo se a gente voltar atrás isto em tempos antigos na verdade acontecia na prática a educação em tempo integral nas famílias de interior principalmente a família era relacionada com os filhos trabalhar de forma organizada sem tolher possibilidade de educação e ao lazer infantil não faz mal para ninguém eu até acho que nós temos um conceito errado hoje de proibir sistematicamente que o menor trabalhe não monitorado pela família pelos pais ou acompanhado isso é melhor do que deixá-lo na rua andando por aí então essa educação em tempo integral antigamente ela existia o pai levava o filho para a roça ia para a escola meio tempo trabalhava e isso nós temos que hoje sistematizar porque nas grandes cidades nas periferias nas favelas das nossas cidades os filhos são literalmente abandonados então é melhor que eu tenha uma escola para que ele esteja abrigado do que ele ficar em casa ou meio tempo à mercê da rua ele vai ser educado muitas vezes por traficantes por marginais e assim por diante então eu penso que a gente tem que voltar um pouquinho atrás na estrutura familiar e nós temos que ser um pouco vamos chamar assim menos avançados na modernidade e ser um pouco mais conservadores porque a história da humanidade nos ensinou como a gente tem que fazer para educar um filho e transformá-lo num homem decente e hoje a gente abandonou essas práticas nós deixamos os filhos assistir novela desde tenra idade eu quero contar aqui eu vejo mães e senhoras aqui quero dar um depoimento por exemplo que eu tive com uma filha minha que tem hoje 18 anos eu tenho uma segunda família e nós estamos juntos há 20 anos e nós tomamos como base que a gente não assistiria a novela e eu não deixei a minha filha assistir nada de pornografia nada de novela e qual é a avaliação que eu consegui fazer isso Romano a minha filha teve um atraso na na situação sexual dela de quase dois anos em relação às amiguinhas dela por quê? porque ela não foi estimulada não foi tudo bem pode ser antiquado carola e tal mas eu preservei a minha filha as outras olha já estão digamos assim assexuadas com uma certa idade e a minha filha ficou pra trás porque eu considero porque eu nunca expus ela a nenhuma situação de promiscuidade de novela de essa coisa arada toda que tem na televisão de traição de não sei o que e tal que é extremamente nefasto então o conservadorismo tem que voltar pra dentro das famílias pra gente educar nossos filhos e construir homens e pessoas de melhor qualidade presidente eu quero como membro não integrante da comissão me colocar à disposição até vou pedir se eventualmente tiver um espaço pelo meu partido vou me inscrever deixei de lado aqui o senador Aécio Neves que é o presidente do meu partido que está dando uma palestra e vim aqui porque o tema me interessa e quero contribuir muito obrigado nobre deputado vou olhar na assessoria com relação ao seu partido mas essa presença se compromete inclusive a se não for possível pelo seu partido tentar viabilizar por algum caminho mas a sua presença aqui vai nos encher de muita alegria e um homem com cinco filhos como vossa excelência você é o segundo orador que vem aqui com cinco eu já disse que a continuar dessa forma nós vamos aumentar a população brasileira parabéns por essa tamanha inspiração desafiadora para nós que somos uma geração um pouco mais conservadora que temos dois no máximo três filhos parabéns a vossa excelência eu passo a palavra ao nobre relator que quer fazer a apresentação de alguns convidados e depois nós já vamos ao próximo palestrante dessa manhã só queria registrar senhor presidente a presença da Benair Domingues que é presidente da ação mulher progressista trabalha em defesa da família aqui no distrito federal e veio aí com outras colegas aí militantes aí dessa causa também então que Deus que Deus abençoe vocês muito obrigado pela presença a nossa comissão e sintam-se à vontade de nas próximas audiências de também fazerem parte de estar presente aqui conosco obrigado a vocês a presença também nos sentimos muito honrados e voltem sempre essa comissão está de braços abertos a vocês que também representam ok combinado também representam essa instituição aqui nessa audiência pública eu quero agradecer aqui ao Paulo Tominaga não é pela brilhante palestra esclarecedora eu fiz um monte depois da sua palestra eu acho que eu tenho aqui pelo menos uns 10 requerimentos é que eu não falo muito apresido mas muito esclarecedora parabéns pela dedicação a essa causa e a responsabilidade técnica com que conduziu sua exposição é disso que esse parlamento precisa é disso que o estatuto da família que permitindo Deus esse ano nós vamos aprová-lo aqui nessa comissão encaminhá-lo inclusive se possível para o plenário da casa e nós entregarmos essa resposta à sociedade brasileira eu quero agora convidar o professor doutor Antônio Jorge Pereira que tem 20 minutos aqui para decorrer sobre a sua palestra e trazer a sua contribuição a essa comissão bom bom dia a todos a todas eu agradeço a oportunidade de estar presente nessa audiência pública deputado Sostes Cavalcante deputado Diego Garcia com satisfação encontrar os dois deputados Evandro Gussi que já é um colega conhecido de longa data e deputado Alan Henrique que conhecia hoje mesmo conterrâneo que nasci no Acre também nasci no Acre como ele depois me criei em São Paulo e absolutamente em Fortaleza sendo professor do PPGD da Unifor programa de pés-graduação da Universidade de Fortaleza onde eu oriento o mestrado e doutorado naquela casa então satisfação estar com todos aqui eu vou pedir para a Amélia até passar adiante o seguinte Amélia eu vou pular razão do tempo vou direto para o segundo conjunto por favor bom a minha ideia basicamente era falar um pouquinho tratar um pouquinho do tema conceitual que é adotado no próprio estatuto da família e a ideia parte daí por que bom eu aprendi já nos bancos da faculdade de Direito da Universidade de São Paulo hoje me graduei fiz o mestrado e doutorado ouvindo o professor José Eduardo Faria que é como que cinco âmbitos principais de interferência na opinião pública a primeira delas que ele encarve bom tem o poder econômico que tem a capacidade de influenciar uma outra é o poder midiático uma terceira é o poder da arte da cultura uma quarta a questão da própria política e a quinta é a questão da academia então eu vou tentar tratar da perspectiva da academia exatamente um pouco a dimensão conceitual do que está na base do nosso projeto aqui na base desse estatuto bom então no caso como já dizia o deputado Sostris esse projeto de lei ele trata exatamente do que já está na Constituição então ele não está querendo fazer nenhum adendo especificamente a esse conteúdo do ponto de vista acadêmico a gente pode entender um pouquinho e aplicar uma interpretação para poder analisar o que está no 226 226 fala a família base da sociedade terá especial proteção do Estado é interessante localizar esse artigo 226 no título oitavo da Constituição Federal como está no título oitavo da Constituição Federal chama da ordem social portanto não é uma temática tratada sobre a perspectiva inicial do artigo 5º dos gerentes e garantias fundamentais que tem um foco primordial no indivíduo aqui no caso da ordem social parte do interesse da própria sociedade enquanto tal então ela acaba definindo aquilo que será mais importante na perspectiva de dar eventualmente uma atenção diferenciada e vem a expressão também especial proteção antes de falar de especial proteção a própria palavra base da sociedade academicamente falando cientificamente a gente pode interpretar como condício sino e conão condição sem a qual não há sociedade então a família enquanto condição sem a qual não há sociedade terá especial proteção a palavra especial proteção guarda sentido com o que? e a proteção é diferenciada e restrita o especial se difere do geral portanto qualquer um de nós qualquer associação civil qualquer espírito de parceiro que queiramos criar gozam da proteção geral a família delineada com a base da sociedade civil terá especial proteção ou seja haverá algo a mais que era garantido a ela eu acho o evalo do projeto que está sendo agora examinado exatamente o que trata disso criação de um conselho de família por exemplo de diversos níveis de poder municipal estadual e federal que possa acompanhar a criação e a execução das políticas públicas o que já acontece na área de criança adolescente que é uma área também onde eu tratei o mestrado o meu deitorado envolve a família criança e adolescente os dois casos então a partir daí eu acho interessante realmente que se traga para esse âmbito infraconstitucional um tipo de regulamentação inicial do 226 e a partir desse cria-se conselho que eu acho que vale essa ideia além de outros eventos que estão previstos e que possam vir a ser acrescidos no próprio projeto de lei então esse contexto é a base da sociedade então a gente tem condição sem a qual não existe e especial proteção eu chamar a atenção ao fim desses slides do professor Pedro Pérez Donati um professor titular de sociologia na Universidade de Bolívia na Itália tem vários estudos sobre a família e fala da família como entidade relacional fundamental nessa perspectiva e esse professor também lhe comenta que há outras figuras que são assimiladas à família por metáfora ou analogia mas que com ela não se identificam exatamente porque não tem essas notas de autopoese da própria sociedade civil eu falo autopoese em que sentido adotou nosso constituinte o modelo a partir da definição por um tempo de slide seguinte que a gente fala do casamento da não estável da filiação e paternidade se a gente notar o casamento da não estável conforme o conto da Constituição Federal são os elementos que falam da reconstrução autopoética da sociedade civil ou seja a capacidade natural de geração e é isso que está consubstanciado aí então para falar que é base da sociedade condição sínico ou não ora o que é que no sínico não há sobrevivência da sociedade civil a própria reprodução humana e a própria criação dela então a pró-criação e a criação então está contemplado de certa forma na Constituição Federal exatamente isso os elementos sem os quais não se preserva a sociedade civil e aí é se dizer que aqui está composto portanto a unidade familiar fundamental do tecido social então a essa unidade será garantida essa especial proteção então isso não impede que se possa do ponto de vista político criar-se buscar-se criar outros estatutos que possam defender outras categorias de relacionamento humano mas a Constituição deu nesse momento destaque aquilo que seria a condição sínico ou não sem a qual não sobreviveria a própria sociedade e aí ela promete essa especial proteção esse seria o quadro academicamente no que que se nota no Brasil que vem se dando e a gente pode dar um salto com um pouco de slide que já estamos aqui o que acontece se fala muito que atualmente a gente é comum ouvir que a afetividade é um elemento essencial da família não é isso que está na base da Constituição Federal e de certa forma também não é meu próprio direito por quê? o direito de trabalho com elementos subjetivos e elementos exteriores não afeta a dimensão interna então seria inadequado que o direito tomasse por base de elemento substancial para tutelar uma relação jurídica à afetividade e por quê? porque exatamente não há a afetividade ela varia a própria palavra afeto diz que eu sofro afeto eu sou passivo o que o direito de família leva em consideração? principalmente o comportamento a declaração de compromisso e o fato eventual o fato do nascimento se a gente notar esses três elementos estão presentes aqui no casamento e declaração negocial de vontade de compromisso e o juiz de paz pergunta no ato do casamento você declara que o fato do nascimento tem uma vontade tem cientes de compromisso que se assumir portanto é uma declaração o não estável é um fato acontecido que está externado em um comportamento objetivo a ser reconhecido e no caso da filiação o fato da geração em si ou da adoção que seja então o direito ele trabalha com fatos externos e não com fatos internos e o afeto possui uma dimensão no caso passiva a gente não tem certa capacidade de escolher digamos assim o nosso gosto digamos assim eu posso pelo já desenvolver um mas eu não consigo falar goste a partir agora de abobrinha passe a gostar de imediato de macarrão passe a gostar agora de geló você não pode levar um comando assim próprio para gostar eu posso até comer para ver a liberação pessoal mas não posso gostar a partir daí o afeto tem essa natureza eu não posso imperar sobre o afeto tem o afeto então o direito não poderia nesse caso equiparar o afeto a declaração negocial de comprometimento que vai gerar vínculo e vai gerar responsabilidades gravosas que vão perdurar mesmo quando aquele vínculo se rompe a sombra da solidariedade do casamento permanece o ex-cônjuge pode se ter necessidade pleitear perante o outro uma pensão de auxílio e para sempre será assim no caso também do divórcio o vínculo permanece na sombra em razão dos vínculos com afinidade o sogro e a sogra há um impedimento matrimonial permanente que não se apaga então a gente percebe que a solidariedade criada aqui permanece à dispensa de tudo então fala-se muito da afetividade e não é adequado no sistema acadêmico científico fala que a afetividade que é núcleo da família porque não é há um dever de solidariedade que é criado aqui então nada impediria que eventualmente se pensasse no estatuto ou no novo diploma que viesse a contemplar outras relações solidárias que pleiteassem uma proteção também diferenciada isso seria um capítulo a se abrir a quem queira defender outras situações eu até pensava relações somáticas entre pessoas do mesmo sexo relações entre amigos relações entre parentes então por exemplo a relação que há no caso dois amigos que não tem relação romântica entre si mas de fato convivem há muito tempo um dá suporte ao outro poderia amplitear que o estado reconheça a eles o tipo de dependência prefeitos previdenciários etc etc não estaria portanto o estado focando a relação sexual entre eles mas exatamente a solidariedade que há entre eles então a solidariedade que é o foco da família que seria o foco também aqui ou pensamos no caso uma situação concreta dois irmãos que também entre si não tem um vínculo como tem no casamento obviamente mas se um gostaria de ter o outro como seu beneficiário de alguma forma então a relação solidária consolidada comprovada poderia preencher essa tutela também então a solidariedade que seria o vínculo que seria o elemento como ela dizia manifestado externamente no comportamento a dar super dano para um pedido de uma tutela diferenciada especial não é exatamente a questão da relação sexual o que seria isso é o que não estaria então discriminando todas as relações digamos assim de solidariedade que não tem a dimensão sexual em si e no caso veja a filiação paternidade não tem dimensão sexual é a solidariedade imposta pela geração ou pela associação que houve pela adoção de um filho com a sua mãe com o seu pai esse seria o caso então nesse contexto ou tem relações entre parentes por afriedade a gente falava também femininas recompostas mas se fala hoje feminina recomposta então a pessoa que casa-se novamente a sua esposa tem filhos primeiro casamento aquele outro tem filhos do seu anterior casamento também entre aqueles irmãos digamos assim a tal solidariedade que eles querem também criar um vínculo entre si então seria um diploma diferenciado para dar uma tutela para essa categoria de relacionamento humano que gera a solidariedade que eventualmente mereceria um suporte além da simples tutela geral que já há no Brasil no caso 226 voltando trata da especial proteção para aquilo que é condício sine qua non da manutenção da sociedade civil e a pressa razão está essa especial proteção portanto ela é limitada ela é restrita se eu ampliar demais eu deixo de ser especial e se eu ampliar demais deixa de ser pela base passa a ser a toda a sociedade ou seja desaparece exatamente o contexto diferenciador bom e vai lembrar também uma sugestão na academia a gente aprende também a gente é instigado a refletir e a pensar na expressão como a gente falou de fora da caixinha fora dos binários às vezes muitas vezes as pessoas que lançam o discurso nos colocam como que anteparos que não permitem a gente enxergar além disso então aqui é o caso também o que eu vou tratar no caso os binários ou você defende A ou você defende B ué pera mas eu posso defender A B C D ou F G H tem várias possibilidades então dentro do âmbito da diversidade de relacionamentos eu posso pensar diversidade de institutos eu não preciso exatamente pegar um instituto concreto digamos assim desfazê-lo para atender outro grupo de interesse se há diversidade de situações posso ter diversidade de institutos diversidade de leis eu não preciso exatamente romper uma delas para poder atender a interesse de outros essa ideia também é importante pensar outra coisa quando a gente fala em matéria de lei a diferença entre interesse e direito todo direito carrega atrás de si um interesse mas nem todo interesse se transforma em direito por si só nem todo desejo humano portanto se configura como direito agora todo direito tem em si sendo um dado suporte a um desejo então é importante diferenciar também isso desejos de certos tipos de categorias de proteção não podem gerar não podem gerar uma ficção de que há um direito efetivo aquela proteção daquela forma que se pleiteia e a Constituição está exatamente para dizer quais são os direitos fundamentais quais são os direitos que devem ser protegidos especialmente em que contexto devem ser protegidos só para avançar um pouquinho mais questão do afeto vamos para o slide seguinte vamos falar um pouquinho assim eu falava em CDA então o que seria a motivação fundamental para a extensão daquela proteção especial de 226 a outras categorias de relacionamento a serem tratadas em outro projeto de lei por exemplo se laços voluntários e solidariedade que poderiam ser criados reconhecidos eventualmente então eu falo isso porque me parece que como já dizia o deputado Sostnes ao colocar aqui o que está na própria Constituição esse projeto de lei já está dentro do seu próprio papel de projeto de lei conforme a Constituição Federal outras situações podem ser aventadas em outros projetos de lei ou até de emenda constitucional seria o caso vamos para o último slide seguinte só para fazer uma pequena comparação a questão da afetividade o que havia dito antes então há um equívoco de certa forma na doutrina hoje em dia justo e direito de família apelando muito para a afetividade e aí analisando antropologicamente sociologicamente não é adequada essa postura na perspectividade de todo o gerado direito porque não é um elemento objetivo afetividade e subjetivo e segundo pela própria Constituição do ser humano o âmbito dos nossos afetos está naquela terceira coluna ali é um âmbito que nós temos menos controle sobre ele e o direito do trabalho no âmbito do relacionamento mais sólido que há que é o relacionamento familiar exatamente pelo elemento de objetividade mais profundo mais sólido mesmo aí entra a questão eu dizia da filiação e entra a questão do compromisso que possa se ter com a inteligência que a pessoa avalia com a vontade de querer e comprometer então nossos afetos são mais instáveis então eu posso ter inclusive um desafeto por uma pessoa que eu amava profundamente no passado a quem eu gostava e nem por isso perderei o dever de auxiliar essa pessoa familiarmente então não seria o afeto então ficou do ponto de vista romântico do ponto de vista digamos assim de marketing de certas ideias de interesses a palavra afeto ganhou a conotação que extrapola a dimensão correta que ela teria que ter na nossa vida não é que nos desafetos não seja importante para o direito que trabalha na ordem da relação social objetiva portanto aquilo que se externaliza o afeto não pode ser jamais tomado como elemento configurador e essencial para a definição de uma relação jurídica na própria filiação ou na adoção ou na sócio-afetividade o que se procura ver? se há um comportamento digamos daquele pretenso pai aquela criança que ele criou no Nordeste com uma conta e pegou para criar se há já um comportamento objetivo que delineia essa atitude de ter aquele como pai e ter aquele outro como filho portanto é um comportamento com elemento externo então vem essa ideia bom então no ponto de vista acadêmico o que eu percebo? que no nosso Brasil a gente precisa de fato digamos assim aproveitar a oportunidade de um projeto de lei e trazer essa bagagem da sociologia da antropologia do direito um pouco mais amadurecida porque no âmbito da discussão aqui política é muito mais o clima de paixão se coloca as brigas ideológicas as brigas de oposições e acabam encobrindo aquele ganho que já houve de avanço acadêmico consolidado é uma só lugar mais fora daqui também então é importante trazer esse conteúdo para que possa temperar as nossas discussões a verificar até que pontos de interesse que se pretendem os desejos que se pretendem estão realmente de acordo com o direito se estão também dentro da dimensão correta que poderiam estar e eu percebo que esse tipo de discussão também se dá não só aqui eu faço parte da academia internacional de estudos de direito de família se diálogo nos Estados Unidos faço parte da academia ibero-americana de direito de família sou diretor científico então tínhamos reunido ano passado na Argentina ibero-americana na Espanha academia internacional temas da academia internacional do simpósio anual da academia neste ano agora será criança adolescente perspectiva da família tema do ano passado a família os impactos que possa ter na relação com a religião tema de dois anos atrás qual o limite de atração do Estado ao interferir na própria família então são temas que a gente percebe que estão atualizados o que acontece no nosso próprio país então o que também se discute fora do Brasil se discute aqui também então é bom aproveitar essa oportunidade para trazer um pouco dessa base acadêmica que possa ajudar deputado a amadurecer e eventualmente até saber responder algumas inquietações que se colocam às vezes no plenário e às vezes não se tem ainda uma resposta consolidada para responder aquilo e não se tem porquê e a última consideração que eu faço é comum cada um de nós se preparar para explicar algo que não seja óbvio digamos assim aquilo que se tem como óbvio não é uma preocupação de traduzir de modo científico então geralmente quem pensa de modo diferente trabalha com argumentos para tentar exatamente derrubar aquilo que seria o óbvio então se alguém chegar com uma sequestrada de argumentos para derrubar algo você não está preparado ainda porque você nunca parou para pensar exatamente por quê? porque aquilo veio como um costume uma tradição como herança ao longo do tempo então é muito importante ver isso que hoje amadurece também aquilo que era óbvio que se não era mais pensável que era importante tratar academicamente para poder definir hoje a academia tem que dedicar-se sim a aprofundar instigadas até por outras ideias concorrentes que também estão querendo pleitear interesses que possam consolidar-se segundo essas pretensões em direitos nos diversos modelos de sociedade de vida que se imagine que se possa defender na democracia como é o nosso caso então voltando ao item final acho que a gente vai ficar dentro dos 20 minutos que foi dado aqui então no caso é isso nós temos vários âmbitos de interferência na sociedade civil na opinião pública o âmbito econômico o âmbito da mídia da arte da cultura da política da academia então no caso a academia tem isso a gente pode buscar realmente esse superdano hoje em dia para poder ajudar a consolidar uma discussão porque ela não fica limitada no congresso nacional essa discussão muitas vezes é uma base mais ideológica mais uma disputa por interesses e pelos lobbies que não estão muitas vezes bem assistidos academicamente falando bom, é o que eu teria para falar agradeço a oportunidade obrigado parabéns ao professor doutor Antônio Jorge Pereira Júnior que na verdade enobrece aqueles que querem acusar que é muito mais o estatuto da família ligado a um posicionamento ideológico religioso algo parecido como acadêmico pode vir corroborar com aqueles com o autor e com a parte daqueles que pertencem a essa comissão que defende os princípios da família como está estabelecido como está estabelecido na constituição tenho dois inscritos o deputado Evandro Gussi é o primeiro e depois nós temos dois Evandros que bom logo a seguir o deputado Evandro Romã passa a palavra a vossa excelência deputado Evandro Gussi senhor presidente isso cura um trauma de infância que era de quase sempre ser sozinho na sala de aula brincadeiras à parte eu queria ratificar a fala que fiz na nossa na nossa reunião anterior em que já sabia e cumprimentando aqui doutor Paulo e doutor Antônio Jorge peço perdão porque essa dança das comissões que nós vemos eu estava inscrito para falar na CCJ e não podia deixar de fazê-lo eu já antecipava na última reunião a contribuição que eu sabia que o doutor Antônio Jorge daria por algum tempo conhecer a sua profundidade e a sua o caráter acurado de sua análise acerca do direito de família e claro um direito de família profundamente inspirado por uma alta análise filosófica por uma alta análise antropológica e outros elementos sem os quais é impossível se fazer bom direito de família doutor Antônio Jorge tem um outro mérito ele trata de direito de família um direito que resguarda a família eu me ressentia na faculdade de direito que nós tínhamos duas três aulas de como se casa e o restante do ano como se acaba com a família e os efeitos civis dessa destruição e aqui sem nenhum julgamento as pessoas que foram flageladas de uma maneira ou de outra por por questões familiares nós estamos tratando das coisas em tese aqui não as concretizando dois pontos me chamaram atenção primeiro esse caráter objetivo do tratamento que o direito deve dar a comportamentos eu gosto muito de programas da vida animal me chama muito atenção e me impressiona o nível de sofisticação a que se chegou a ciência na percepção da lei natural ou seja perceber que a cor de um animal a acidez de sua saliva e outros inúmeros elementos tem uma razão de ser não são frutos do caos mas frutos de uma engenharia natural poderíamos reduzi-la assim em deferência ao doutor Paulo há uma razão de ser na natureza há uma razão de ser e hoje a sofisticação a que a ciência chegou para perceber isso no mundo animal é algo que impressiona não há nada por acaso tudo tem um porquê por outro lado assusta a incapacidade do homem moderno de perceber isso quando nós falamos sobre a pessoa humana de que há razões naturais para as coisas serem do jeito que são um grande pensador inglês criticando esse ceticismo Chesterton dizia e aqui vou parafraseá-lo sem compromisso com a literalidade que o fato de um elefante ter tromba é curioso que dois elefantes tenham tromba é impressionante que quatro elefantes tenham tromba é um milagre que todos os elefantes tenham tromba isso é um complô é um complô o fato de todos os elefantes terem tromba e é um complô também o fato de um homem ser diferente de uma mulher isso realmente deve ser um complô da sociedade judaico-crista ocidental minimamente articulado maquia maquia velicamente articulado no decorrer dos séculos não é isso é simplesmente natural e o direito objetivamente o direito observando de maneira objetiva comportamentos de que o ser humano além do aspecto reprodutivo a distinção dos sexos no ser humano além do aspecto biológico reprodutivo também pressupõe uma educação para a liberdade também pressupõe também implica a exigência de um ser livre diferente daquele que é escravo dos instintos o ser livre depende para a sua formação integral de um pai e de uma mãe e claro aqui sem qualquer tipo de julgamento das situações concretas que nós as conhecemos devemos acolhê-las ajudá-las e assim por diante e acima de tudo respeitá-las mas o direito pensando nisso quis proteger esses comportamentos naturais dar a eles guarida dar a eles melhor razão de ser portanto brilhante doutor Antônio Jorge essa análise muito lúcida sobre a distinção entre afetividade e comportamento ou seja o que o direito há de proteger são os comportamentos que decorrem da natureza humana exigidos por ela e sem os quais ela não pode sequer sobreviver não só no aspecto biológico talvez aí as engenharias genéticas poderiam socorrer mas sermos verdadeiramente humanos não seríamos sem uma família uma figura que ultrapassa o aspecto religioso São Francisco de Assis mostrava eu não vou citar a expressão porque ela é nós estamos aqui publicamente e isso depois pode ser mal interpretado mas mostrava uma coisa importante as crianças não são livres ou pelo menos plenamente livres ainda muito sensíveis a sua afetividade ainda sem condições de dominar os seus instintos poderíamos dizer assim elas dependem para serem pessoas no sentido último da palavra de uma educação para lidar com a liberdade e a natureza uma vez um programa de televisão me perguntavam sobre esse aspecto e eu dizia veja quem distinguiu o homem da mulher não foi nem eu nem o senhor presidente da comissão nem o papa e nem o conjunto dos pastores do mundo quem fez essa distinção foi a natureza e o direito deve olhar a natureza entendê-la compreendê-la e dar a ela toda a proteção para que desenvolva-se para que se desenvolva da melhor maneira possível contemplado pelo pouco que pude assistir e pelas notícias que foram chegando da fala de vossa senhoria também parabenizo essa presidência parabenizo sobretudo o requerimento do nosso relator que de fato foi encontrar aquilo que de melhor existe na academia brasileira sobre esse tema obrigado desculpe por ter cedido o tempo vossa excelência só brilhanta com sua não me cansarei dizer veia poética e excelente oratória que lhe é peculiar a essa comissão passo a palavra ao deputado evano roman torem antes quero registrar a presença de dois ilustres colegas que apesar de não fazerem parte dos quadros Conceição é a próxima oradora inscrita dos quadros dessa comissão mas que tem interesse já expressado a cada um de nós aqui nessa comissão a presença do deputado do PMDB do Tocantins meu amigo Gaguinho que é muito bem-vindo a essa comissão bem como meu conterrâneo carioca do PR o meu querido deputado Floriano muito bem-vindos a essa comissão estejam à vontade isso aqui eu sei que é parte da luta diária de vocês e do mandato de vocês nessa casa também eu sei que a família é bandeira importante pra vocês com a palavra ao deputado evandro roman queria parabenizá-lo pela explanação e meu colega evandro eu também passava por essa é um nome que não é muito comum mesmo mas eu diria que é muito bom nós analisarmos assim 2015 após a era a era cristã nós discutimos e avaliarmos como se fosse um tema muito atual e é a questão dos valores da família discutimos realmente a instituição mais antiga que se tem conhecimento pelo menos dentro da minha visão que é a família e nós analisarmos dessa dessa forma na sua explanação vários pontos me chamaram a atenção eu teria que me ausentar breve agora tenho cumprido isso fora daqui meio dia e 15 mas dizer que dentro da sua fala eu fiquei bastante prestando atenção que venho também da academia venho de uma outra área que não é do direito mas venho também da academia e tendo o entendimento de que a família ela é 80% afeto 80% ela é aquela ação e o direito ele vem dar um um contraponto nisso ou talvez uma linha dentro das suas ações das frias linhas escritas pelo direito trazer muitas vezes a razão e nos traz reporta para a razão nos reporta para o entendimento de que a emoção ela vai o afeto vai até um ponto e a partir dali nós temos que analisar mas eu vejo que quando se trata mesmo das frias linhas do direito existe o intérprete e o intérprete muitas vezes você pega como se fosse as frias linhas as regras de um jogo e onde esse jogo você tem muitas vezes de cada lado pessoas disputando a mesma ação e quando envolve principalmente em questões familiares que vem a valer muito o lado principalmente de ouvir o maior interessado e muitas vezes este maior interessado ele se deixa sempre vai ser sempre levado graças eu digo ao nosso bom Deus alguém pode tira tira Deus dessa situação mas sempre será levado pelo afeto pela identidade e pela situação a qual ele mais tem em relação muitas vezes até de uma própria disputa de uma separação de uma ação enfim e eu queria parabenizá-lo justamente por trazer para nós um ponto como este para que nós tenhamos dentro dessa comissão a força de uma religião que nós tenhamos a força dos valores emocionais que nós temos mas que nós temos que ter a análise muitas vezes do ponto do direito e que o senhor com muita propriedade colocou e colocou de uma forma assim muito reflexiva e que nos faz analisar sempre as duas pontas é claro conforme digo família quando envolver isto ela não se concretiza de um pai para um filho para uma esposa para essa condição se ela não tiver esse máximo possível de afetividade e esse lado passional conforme tem porque é o que faz agora quando isto não resolve a gente diz põe para votar não é assim na casa nós utilizamos não houve o consenso põe para votar e quem é o fiel da balança nesse momento sempre será o direito pois não o palestrante quer contribuir com a sua fala também muito obrigado pela colocação até para explicar um detalhe que acho que é importante na minha exposição então claro o afeto não é um elemento que vai ser avaliado de imediato pelo direito mas sem dúvida se há no caso uma audiência ou uma criança ele vai entrar aí mas como diagnóstico nesse caso exatamente o comportamento que foi tido com aquela criança e gerou esse afeto de certa forma facilitou essa percepção agora ao mesmo tempo também notar isso que o dever virá de solidariedade de cuidar da criança independentemente do afeto aí a gente vai até entender o detalhe que há pouco tempo o STJ teve que se pronunciar em matéria de responsabilidade dando indenização por abandono afetivo e encaminhou para o que? que não é afeto não é um sentimento esse é o das últimas decisões mas é um comportamento devido então ainda que o pai eventualmente não goste da criança e o que eu gosto naquela minha exposição era terceira coluna ele tem o dever que estaria na segunda pelo compromisso perante aquela criança de acompanhá-la por exemplo na escola etc está um dever de comportamento que se antepõe ao gostar ou não gostar ao ter o afeto ou não ter o afeto é uma leitura mais fria do afeto sim é aqui no caso eu penso que o afeto ao ver a própria palavra afeto o próprio verbo afetar eu sou afetado a pessoa que é afetada a pessoa ela não agiu ela sofreu paixão paixão é paz eu sofro então o que acontece eu não posso deixar que a vida do outro dependa daquilo que eu sofro eu tenho um dever de cuidar daquela pessoa independentemente se eu estou bem eu estou mal hoje é meu filho se eu gosto dele eu não gosto dele hoje então tem situações em que até inclusive a gente sabe em alguns momentos da nossa vida tivemos raiva dos nossos pais a raiva é um sentimento é um desafeto agora o que tem que lhe estimado o comportamento não é o afeto é o dever de respeito ao meu pai eu posso porque e há um dever ligado ao amor amor não está na terceira coluna do afeto aí que está o ponto antropologicamente tem que ser revisto o amor é da segunda coluna ligada à vontade eu posso amar uma pessoa ainda que eu não goste dela eu tenho o dever de me comportar perante ela respeitando-a então ou seja amar o próximo eu posso até receber como imperativo agora gostar do próximo eu não posso ter como imperativo o gostar não tem um controle sobre ele essa é a ideia esclarecido deputado Evandro nós vamos agora ao brilhantismo feminino a deputada Conceição Sampaio da Marconas vai ver a sua participação importante aqui nessa audiência pública com vossa excelência a palavra muito obrigada presidente deputado Sostenes nosso relator deputado Diego nossos convidados aqui presentes doutor Paulo doutor Antônio os colegas parlamentares e fico muito feliz em ver as mulheres do meu partido aqui presente como essa galeria também porque o partido progressista que tem esse movimento da mulher progressista quando a gente vem para esse espaço de debate a gente vem trazendo certamente as nossas convicções aquilo que nós acreditamos e defendemos eu fico muito feliz e infelizmente não consegui ouvir a exposição do doutor Paulo ouvir parte do doutor Antônio porque aqui também a gente acaba se dividindo em vários debates importantes mas a gente vê o comprometimento que tem os colegas parlamentares em reservarem um pequeno espaço ainda que pequeno para estar aqui ouvindo falando e demonstrando aquilo que acreditamos que é a família como base realmente da sociedade em que vivemos é claro doutor Antônio que é preciso para nós que estamos parlamentares eu faço questão de dizer isso para que eu possa ouvir nós estamos parlamentares então nós passamos por essa casa e certamente da sua maneira cada um de nós quer deixar um legado deixar uma pequena contribuição agora é como falar daquilo que nós acreditamos quando nós estamos nessa casa também representando inclusive pessoas que pensam diferentes a nós então é preciso aprender a conviver com a diferença eu ouvi um determinado momento lá atrás o padre Fábio de Mello dizendo que quando nós não queremos ouvir pessoas que são diferentes daquilo que pensamos é porque nós temos medo de ser contaminados então se nós temos convicção daquilo que acreditamos daquilo que cremos é também bem provável que a gente condamine outras pessoas então eu acho que isso faz a diferença eu fico muito feliz porque a gente também está tendo uma visão acadêmica de saber como vamos contrapor aquilo que nos é diferente mas também queremos ser respeitados porque nós estamos parlamentares ocupamos aqui um cargo eleitivo portanto ele é passageiro ele é temporário representamos todos e todas quem pensa igual quem pensa diferente agora é também importante lembrar que a democracia nos permite dizer aquilo que acreditamos outro dia fiz um comentário e assinei uma PEC que foi denominada nessa casa PEC dos Apóstolos aqui como é que nós vivemos aqui para que uma matéria possa ser tramitada uma PEC uma proposta de emenda constitucional nós temos que colher pouco mais de 170 assinaturas então é uma questão de companheirismo cada um vai assinando mas eu não me senti em nenhum momento prejudicada porque assinei a PEC dos Apóstolos para que fosse tramitada e o que que diz essa PEC desse colega era justamente que todo poder emana de Deus e a Constituição de 88 diz que todo poder emana do povo eu até disse olha eu entendo que o legislador de 88 quando coloca esse texto está se referindo a uma democracia representativa indireta então ali não se tratava de religião ao meu ver se tratava exclusivamente de um poder que é o poder do voto que vem da população mas só porque nós assinamos essa essa PEC em muitos estados brasileiros nos tachados e eu fiz questão de ir à tribuna dizer aquilo que eu acredito e tenho convicção do que acredito um cristão não deixa a roupa de cristão do lado de fora quando entra na política eu entrei com essa roupa e permanecerei com essa roupa claro que aprendendo a ouvir o que é diferente e respeitar as pessoas que pensam diferente então eu vejo que a gente passa por um momento de redefinição daquilo que acreditamos falava agora o deputado Evandro e dizia a constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos poucos artigos e que não se fica mexendo toda hora na constituição para mudar principalmente aquilo que é estruturante num estado num país e eu fico muito feliz porque a gente também está ouvindo a academia dentro daquilo que diz o direito direito hermenêutica é difícil quando a gente tem que interpretar esse direito e acho que esse debate deputado Sostenes eu fico muito feliz de poder participar desse espaço de discussão porque nós não estamos tratando de qualquer coisa não nós estamos tratando da base da sociedade que nós pertencemos e vejo como é bacana quando a gente pensa diferente ou pode convergir ou divergir mas que a gente possa levar esse debate da forma que ele está indo então eu fico muito feliz em estar dentro desta comissão me sinto honrada não só como cristã que sou mas como uma representante do meu estado representante do partido progressista e fico muito feliz porque essa é uma discussão que nos interessa muito então muito obrigada e é uma honra estar aqui bom deputado muito obrigado pela colocação então eu faço um adendo ainda quem falava da academia claro eu falo de certa forma que aquilo que antigamente se tinha como óbvio e hoje a academia passa a estudar também para poder compreender porque que se tinha como tal obviamente na própria academia a divergência de interpretação então eu apresentei uma perspectiva que daria referendando aquilo que a Constituição do Brasil já vem apresentando a outra se pensa de modo diferente e assim a democracia funciona também no âmbito acadêmico e no caso eu fazia essa menção a que há uma essa palavra estruturante que de fato eu acho que a nossa Constituição acabou adotando essa posição isso chama atenção a um fato que eu acho que é importante depois de ficar registrado que são esses binários muitas vezes eu falo dos binários o que acontece que são dois dos antepares que impedem as pessoas de serem avaliadas da forma correta ao atribuírem a uma PEC em qualquer denominativo alguém fez muitas vezes propositadamente para gerar uma certa aversão não é? gerar uma propaganda negativa é muito como acontecer isso aqui a gente percebe a gente então há uma proposta que não agrada essas pessoas colocam um nome pejorativo para tentar já minar aquilo ou já acusa uma pessoa que ela tem tal postura ou que ela defende tal bandeira sem que seja aquilo exatamente que ela está acontecendo para poder afastá-la do discurso do debate neutralizá-la são as binárias que eu digo que às vezes acabam afastando uma discussão mais séria mais profunda e é importante reagir a esses binários que acabam realmente isolando a questão da própria verdade ou a verdade possível que se possa alcançar na discussão que tem um conteúdo que se pretenda veraz mesmo obrigado deputada pela sua participação eu quero aqui passar para a participação das pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação em especial no portal É Democracia tem duas perguntas ou melhor três a primeira é qual o fundamento do projeto Estatuto da Família e para que ele serve essa pergunta foi dirigida a mim por Camila Mello aqui de Brasília e acredito que foi depois que eu expliquei a diferença não é isso assessoria a diferença de que nós aqui é um processo de lei isso aqui não é uma PEC para mudar o texto constitucional e eu vou fazer uso de parte do que os palestrantes disseram acho que era a melhor pessoa para responder isso seria o próprio autor mas eu vou fazer uso do que você acabou de dizer quando o óbvio é enfrentado ideologicamente existe uma reação natural é por isso existe o Estatuto da Família o óbvio está sendo enfrentado ideologicamente portanto naturalmente quando o óbvio é confrontado existe uma reação a reação da sociedade normal e natural é fomentar políticas públicas de defesa da família defesa na família em políticas públicas na educação na saúde e em tantas outras que nós estamos já discutindo esse assunto desde o ano passado continuaremos discutindo esse assunto aqui no transcorrer deste ano esperamos ainda este ano aprovar esse relatório o Diego está trabalhando muito para isso e entregarmos isso a casa para que possa ser votado e a posterior a sociedade essa é a minha resposta a pergunta bem dirigida a mesma Camila Mello pergunta aqui de Brasília pergunta ao professor Antônio Jorge para o Estado para o Estado não para o Estado não é foco a relação sexual e sim o laço afetivo então eu pergunto qual a justificativa dos defensores do Estatuto da Família entendido? sim claro? ok tem o nome da pessoa que fez a pergunta ou não? é Camila Mello de Brasília Camila então vamos lá Camila a impressão que tem exatamente coordenador do Ministério de Família então agradeço a presença de vocês também participando da nossa comissão muito obrigado ok chega aqui uma última indagação não é isso? que quero aproveitar e desde já agradecer a presença de todos vocês gostaria de saber o que o professor acha das escolas públicas e privadas estarem abolindo as datas festivas de pais e mães institucionalizando no lugar dessas datas que sempre fizeram parte do nosso calendário escolar e social substituindo pela data o dia da família levando em consideração apenas o modelo de novas famílias hoje conhecidas não acho isso justo levando em conta que a grande maioria das famílias brasileiras tem pai e mãe isso é feito aleatoriamente sem nenhuma consulta por imposição é a senhora Bena Domingues presidente mulher progressista do PP do Distrito Federal que é muito bem-vinda aí vocês podem encerrar falando sobre essa observação e já posterior farei os agradecimentos nesse sentido gostaria também professor recentemente não sei se o senhor acompanhou foi apresentado também numa situação impositiva a questão de banheiros de banheiros públicos agora serem banheiros onde o homem a mulher um banheiro unissex como a colega colocou eu gostaria de saber só para te ajudar é uma resolução do conselho da Secretaria de Direitos Humanos onde determina que se uma pessoa se sente inclusive adolescente se ele se sente uma menina sendo um menino ele pode usar o banheiro das meninas ou seja o que pode suscitar alguns desconfortos desde quando se trata de adolescentes e crianças nós já sabemos nós adultos já passamos por essas etapas e sem essa permissão nós já tínhamos tantos problemas imaginem com essa e aí vossas senhorias podem concluir a resposta ao posicionamento da nobre colega do PP aqui PP Mulher a senhora Bena Domingues e também comentar Domingos desculpa e o que o nobre relator também questiona com isso nós encerraremos essa participação na audiência pública de vossas senhorias eu agradeço a pergunta o que está por trás dessa pergunta do meu ponto de vista é a questão essencial trata-se de uma cultura que está sendo transformada então nós temos determinados valores que nos são muito caros a presença materna a figura materna é algo que a todos nós evoca normalmente boas recordações mesmo que a nossa mãe não tenha sido perfeita e elas não são nenhuma pessoa é perfeita mas todos nós temos um certo carinho um apreço não temos paixão pela nossa mãe mas temos um carinho temos um apreço temos amor então quando se desvincula comemorações acadêmicas da figura materna a impressão que me causa é de que trata-se de uma diminuição do papel feminino na sociedade de uma certa forma uma agressão às mulheres na sua dimensão de mães de maternidade e o mesmo se diga em relação aos pais então quando você fala de um pai dia dos pais não é simplesmente um trabalhador todos somos trabalhadores todos estamos aqui mas nós exercemos um papel de pai que é um papel essencial para a nossa sociedade então não podemos abrir mão dos valores que nós temos e a cultura que nós vivemos precisa ser transformada agora eu digo num sentido diferente não se trata apenas de reagirmos a valores externos que são diferentes daquilo que nós acreditamos é conveniente que a gente estruture formas de atuar positivamente propondo formas de valorização da maternidade da paternidade ajudando as crianças a serem formadas a serem educadas para serem mães para serem pais e não apenas para serem bons trabalhadores bom e na verdade eu gostaria de concluir agora sendo essa a minha última fala agradecendo muito ao convite formulado pelo relator e parabenizar a comissão todos os parlamentares que aqui estiveram presentes todas as pessoas que participaram que enviaram perguntas que do meu ponto de vista foram perguntas muito sólidas bem construídas e foi uma audiência riquíssima parabéns a todos os presentes bom como dizia o Paulo de fato nós temos aqui temos que pensar o seguinte uma série de valores de vivência das civilizações se consolidam em hábitos em costumes falar já dos pais já das mães é uma manifestação da nossa própria cultura como assimilamos a convivência com pais e mães portanto por uma tacada de lei você simplesmente fazer desaparecer é desrespeitar um direito cultural inclusive da coletividade brasileira então há uma violência tremenda nessa atitude independentemente do que seja ao você extirpar exatamente como a oração dentro dos pais das mães que temos o hábito e faz parte que está consolidado você está exatamente nesse certo instante fazendo a violência então tem que notar isso que acontece em nome de uma defesa da minoria está se praticando uma violência contra a maioria e gerando animosidade maior inclusive contra a própria minoria então a política aqui acaba sendo digamos assim um estandarte uma bandeira para defender certas posições mas contrariando aquilo que a população faz e que não afetaria os outros se mantivesse assim bom, a questão do banheiro eu acho que entra até a questão de segurança então independente de qualquer outra consideração fica absolutamente instável você gera uma estabilidade terrível o desconforto o que pode acontecer a partir daí piora a situação de segurança então eu acho que está uma irresponsabilidade numa atitude como essa nesse contexto da segurança não para que esse desejo daqueles que querem estar no banheiro no qual se julga fazer parte daquele dinheiro seja correto bom, como isso na última fala então eu agradeço também a oportunidade acho louvável o trabalho dessa comissão como eu disse antes é importante amadurecer o tema acho que é importante trazer esse embasamento também de caráter científico acadêmico que torna aquela dimensão mais rica mais sólida favorece o argumento porque como eu falava dos binários uma das coisas que se faz muitas vezes para neutralizar qualquer discurso de conteúdo científico que seja favorável ao que está o 226 vão querer atribuir ah, mas é religião ah, é tal e querem colocar essa carapuça sempre dessa forma como se não houvesse nenhum tipo de consideração de valor antropológico sociológico filosófico que dá superdânio àquela visão essa ideia do binário neutralizar o outro adversário sem dar chance para que ele seja ouvido então muitas pessoas querem jogar isso então tem que saber que na academia a base é suficiente para suportar as posições que se entendam adequadas para defender modelo de família como há para os dois lados digamos assim mas que não se faça essa neutralização das pessoas querendo jogar com artifícios de qualificativos negativos para afastá-la do discurso isso não é democracia isso é a ditadura ideológica e o policiamento ideológico que se entra e se infiltra com a aparência de tutela das minorias isso não pode acontecer que é a falta de respeito exatamente a livre opinião a livre manifestação e a capacidade de pensar de cada um então acho interessante essa oportunidade até por isso para poder alertar quanto a isso que a gente percebe muitas vezes que acontece fiz questão de antes de vir aqui ver os debates que se deram ano passado ao redor dessa matéria e ver que sempre era essa tentativa de alcunhar o outro com uma forma não você porque é religião você é fundamentalista há muita base científica para estar superando as posições que a comissão está pretendendo aqui no caso defender o estatuto não é questão só de ideologia há uma base também antropológica que dá suporte para isso agradeço mais uma vez e fico à disposição quero agradecer enormemente a Paulo Tominaga e você também professor Antônio Jorge Pereira Júnior que ampliaram muito os nossos horizontes nessa audiência pública e dizer de que este não é um assunto como já bem disse os nossos convidados não é só um assunto de orientação religiosa é um assunto também científico e vocês trouxeram luz a esse túnel que às vezes não tem tanta luminosidade mas vocês clarearam nossas mentes em especial o coração de muita gente o coração de muitas mães o coração de muitos pais e o coração daqueles que pensam diferente de nós inclusive a maior participação na internet é de quem não pensa como nós e lamentavelmente muitos deles não se dirigem com perguntas com equilíbrio eu acho que a sociedade uma palavra que nós poderíamos definir o comportamento social de respeito na democracia é o equilíbrio e isso às vezes tem faltado em muitos que pensam em polos diferentes eu não tenho problema em conviver com ninguém que pensa diferente em mim de respeitar e nós vimos aqui dois palestrantes de nível intelectual e de preparo acadêmico suficiente para talvez se fazer uso do conhecimento adquirido ao longo de sua história e de sua vida para afrontar e vi toda a palestra tudo que vocês fizeram com o pautado no equilíbrio e isso enobrece essa comissão e a nossa gratidão a vocês existem coisas na vida que não se paga momentos como esse para nós são impagáveis a sociedade brasileira saberá agradecer o tempo que vossas senhorias dedicaram ao conhecimento da matéria e o tempo que vocês abriram mão de tantas coisas poderiam estar em tantos lugares para estar conosco trazendo essa contribuição importante à sociedade e a vocês dois eu quero agradecer e pedir a este plenário que possamos aplaudi-los pelo tempo dedicado a nós obrigado a vossas senhorias deixo vocês à vontade nós temos só a deliberação de três itens três requerimentos da pauta que será de maneira acredito que sucinta não tem nada polêmico e quero delegar aqui o nosso Diego Garcia que é o que convidou vossas senhorias para estar para que façam cuidado de vocês e já disse que hoje por compromissos assumidos o almoço quem vai cuidar de vocês no almoço se vocês tiverem tempo é o nosso relator com muita alegria fazendo as honras da casa como desde o início nós já vimos é número regimental nós vamos passar agora a deliberar a nossa reunião nós temos três requerimentos em pauta antes devemos ir aqui a ata não é a ata da reunião anterior senhor presidente pedimos a dispensa da leitura se o nobre colega já se antecipa na dispensa da ata eu quero perguntar se alguém quer já que dispensaram eu passo a aprovação da ata ok aqueles que aprovam a nossa ata permaneçam como estão os contratos que se manifestem aprovada a ata nós passamos agora a deliberação dos nossos requerimentos temos três requerimentos à mesa requerimento número 5 do deputado Alan Rick que requer realização de mesa redonda com a finalidade de discutir políticas públicas direcionadas para as questões relativas à família no estado do Acre senhor presidente sim sim a palavra do deputado Eliseu Dionísio solicito visto que os três requerimentos em discussão ele trata da mesma matéria solicito a vossa excelência se existe a possibilidade de se votar em bloco o problema da votação em bloco segundo a assessoria é que tem nos requerimentos já o nome de convidados e em um ficaria prejudicado já esta lista de nomes de convidados no requerimento do deputado Alan Rick ele já bota inclusive a lista dos convidados para participar e isso não teria no requerimento do deputado Diego o que impediria ao nós votarmos no bloco não ter a relação do descritivo no requerimento do deputado Alan Rick não sei se vossa excelência compreendeu está apresentado com a lista dos convidados e no dele não sendo assim sim mas seria melhor no caso do requerimento de número 6 o item 2 da pauta é um requerimento de nossa autoria que nós também não apresentamos de imediato os nomes para que possa ser feita discussão lá no estado de Mato Grosso do Sul isso impede a votação do impedimento? não, não, não jamais é só no caso dele especificamente como ele já especificou e apesar de muitas comissões adotarem esse critério como trabalho como essa comissão eu sei que agora está muito tranquilo mas em determinado momento isso aqui será polêmico o regimento estabelece votarmos requerimento por requerimento de maneira individual nos dias em que não tivermos tantas polêmicas por aqui às vezes a gente até pode mas para não abrir precedentes são três requerimentos acho que de maneira prática e rápida nós votaremos não sei se o deputado Alan Rick quer falar sobre o seu requerimento com vossa excelência a palavra de maneira muito sucinta senhor presidente meus cumprimentos deputado Diego Garcia nobre relator meus cumprimentos deputado Eliseu Dionísio da mesma maneira e demais colegas servidores desta casa assessores de forma muito sucinta senhor presidente este requerimento requer o debate que realizamos hoje aqui além de outros debates relacionados a políticas públicas voltadas para a família brasileira que seja realizado em nosso estado no estado do Acre para o amplo conhecimento da sociedade das instituições que tratam e cuidam da família em nosso estado sejam elas instituições públicas ou organizações não governamentais etc e enfim para que seja realizado em nosso estado este debate que eu creio que será riquíssimo na ampliação do conhecimento sobre o estatuto da família e também das políticas públicas voltadas para a proteção da família brasileira como vossa excelência já colocou inclusive aqui os nomes sugeridos por vossa excelência só para nós criarmos um certo critério até que essa comissão tenha mais legitimidade nos nossos debates nos estados seria importante eu não sei se vossa excelência se preocupou com o contraditório conseguir alguém que possa contraditar sim sim já está aqui ótimo era só uma dúvida como eu não conheço e estaremos também não é uma lista fechada isso pode também ser modificado dependendo da agenda de cada um agradeço a explicação eu quero sim se nobre relator pode eu gostaria de sugerir ao nobre deputado Alan Rick a inclusão do ministério para as famílias do seu estado do movimento da renovação carismática católica está aceito o pedido de vossa excelência e vamos incluir na lista dos convidados senhor deputado agradeço alguém mais quer falar? não vamos encaminhar então para a votação requerimento de número 5 de 2015 deputado Alan Rick que requer realização de mesa redonda no seu estado no Acre em votação as deputadas e deputadas que aprovam esse requerimento permaneçam como estão aprovado aproveito o novo deputado para nomear vossa excelência como coordenador haja vista que eres o único membro dessa comissão do seu estado e aí não vai haver disputa política para essa coordenação como coordenador dos trabalhos no Acre e já ao final aqui nós vamos apresentar talvez já um cronograma e até no máximo semana que vem as datas respectivas dos lugares e vossa excelência pode contribuir na definição dessa data junto conosco porque ninguém melhor do que o profeta da terra para saber o melhor dia para que isso seja feito também ok lembrando que nós não podemos fazer nos dias de nós vamos ter que estar sempre por segunda e sexta-feira perfeitamente inicialmente requerimento número 6 do deputado Eliseu Dionísio que requer que seja realizado reunião de mesa redonda no estado Mato Grosso do Sul para debater o PL 6583 2013 senhor Andres Ferreira que dispõe sobre o estatuto da família vossa excelência quer falar sobre o seu requerimento concedida a palavra a vossa excelência senhor presidente na mesma esteira do deputado Alan Rick só acredito que é um grande avanço dessa comissão de a gente poder levar essa discussão para todas as federações do nosso país podendo trazer vários segmentos da sociedade para debater um assunto tão importante de tanta relevância do nosso estado do nosso país parabenizar mais uma vez a vossa excelência e contar com o apoio de todos para que nós possamos fazer isso não só nesses dois estados aqui propostos hoje mas se a gente pudesse passar em todos os estados da federação seria muito interessante era só senhor presidente obrigado nobre deputado na verdade a priori a nossa ideia era ir a todos os estados mas quando começamos a dar uma olhada muito mais do que essas mesas redondas estamos definindo alguns estados estratégicos de membros dessa comissão que solicitaram na reunião passada nós combinamos que a assessoria faria contato com todos os deputados membros dessa comissão foi feito na verdade dois pediram de maneira específica e os requerimentos que chegaram então nós vamos selecionar algumas unidades da federação até por conta do tempo e da demanda social que requer que esse estatuto seja aprovado de maneira ágil mas também não de maneira irresponsável num debate amplo social e assim o faremos em alguns estados que logo depois o orador o requerimento que segue vai deixar isso bem claro o que a priori nós vamos estabelecer como essas mesas redondas nos diferentes estados não está vendo mais quem queira debater o requerimento coloco em votação o requerimento número número 6 de 2015 do deputado Eliseu Dionísio as deputadas e deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como estão aprovado passo agora ao requerimento número 7 de 2015 o senhor Diego Garcia que requer a realização de encontros regionais para debater o PL 6583 2013 do estatuto da família com a palavra o nobre autor do requerimento deputado Diego Garcia obrigado senhor presidente como a proposta de trabalho que foi apresentada e aprovada por essa comissão seguindo ela eu propus aí esses encontros regionais onde apresento o requerimento e quero aí fazer uma uma correção pois eu incluí o estado do Acre mas já contemplado no requerimento anterior e peço solicita aí os encontros no meu estado o estado do Paraná também em concordância com deputados do meu estado que querem também participar e fazer parte desse debate dessa discussão e aqui eu registro também o deputado Evandro Romã e a deputada que não está nessa comissão mas está a minha colega da comissão de Seguridade Social e Família a deputada Leandre no estado de São Paulo onde dois parlamentares dessa comissão me procuraram senhor presidente o deputado Evandro Gussi e o deputado Flavinho solicitando então já incluí nesse mesmo requerimento também o estado do Amazonas e o estado de vossa excelência o estado do Rio de Janeiro então acho que nada mais para argumentar mas acredito que será riquíssimo o debate é uma maneira de toda a sociedade poder participar de levarmos essa discussão para os estados e assim a sociedade contribuir como hoje nessa primeira audiência pública já tiramos aqui inúmeras contribuições e eu acredito levando esse debate levando ao conhecimento das pessoas o que é o projeto de lei de autoria do nobre deputado Anderson Ferreira as coisas vão se tornar mais claras junto da nossa sociedade e também as contribuições para que esse projeto possa ser ser melhorado por esse relator também serão de número e importância então eu peço aos parlamentares pela aprovação desse requerimento não havendo mais quem queira debater o requerimento de número 7 de 2015 eu coloco em votação esse requerimento do senhor Diego Garcia é o requerimento número 7 de 2015 os deputados e os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão aprovado o requerimento eu gostaria só agora para de maneira prática orientar e nomear os coordenadores desses encontros dos requerimentos aprovados e esclarecendo que o requerimento número 7 exclui o Acre porque já foi aprovado o requerimento individual do deputado Alan Rick fica excluído dessa forma o item do estado Acre como os encontros regionais foram agendados de maneira são 7 Pernambuco Paraná São Paulo Amazonas Acre Rio de Janeiro e Mato Grosso eu quero agora nomear os representantes ou os coordenadores de cada um desses estados e já dizendo que como Mato Grosso do Sul não está incluso está desculpa é que eu coloquei em manuscrito e não tive atenção é o sétimo nós colocamos um cronograma não colocamos datas a prioris porque nós vamos conversar com vossas excelências mas eu quero colocar o cronograma e a ordem e já nomear hoje os coordenadores em cada estado tá o requerimento de Pernambuco será o primeiro porque é o autor do projeto nada mais justo do que nós começarmos pelo estado de Pernambuco do deputado Anderson Ferreira e ele vai ser o coordenador ele será o coordenador lá naquele estado no Paraná já como relator nosso e autor da proposição do requerimento aqui está o deputado Diego Garcia coordenaria os trabalhos no estado do Paraná lembrando como o deputado Evandro é tão cordial como o vossa excelência faz parte dessa comissão você pode aproveitar a participação dele lá em São Paulo o deputado Marco Feliciano que é vice-presidente dessa comissão coordenará os trabalhos em São Paulo Amazonas a deputada Conceição Sampaio foi inclusive quem pediu aqui na sessão passada ela coordenaria os trabalhos no estado do Amazonas no Acre o deputado Alan Rick autor do requerimento Rio de Janeiro eu quero nomear o deputado Áureo que inclusive fez muitas sugestões e intervenções na reunião passada todas elas muito propícia e de um alto interesse participativo e nós somos vários membros do Rio de Janeiro participantes dessa comissão acho justo que ele venha como um parlamentar atuante que só não está aqui hoje por motivo de viagem já justificada a essa casa nomearmos o deputado Áureo para coordenar o trabalho no Rio de Janeiro e em sétimo lugar no nosso cronograma o Mato Grosso do Sul que vai fechar brilhantando aqui essa nossa gira pelo Brasil e o coordenador será o deputado Eliseu Dionísio se os deputados entendem que nós podemos reunir seguir essa ordem cronológica é uma atribuição nossa da presidência mas eu gostaria de consultar se ninguém tiver nenhuma objeção aprovarmos essa ordem cronológica eu acho que seria muito salutar para todos nós da nossa parte senhor presidente estaremos de acordo só ressaltando a questão das datas como é que ficou a definição eu vou vamos sugerir o seguinte como a primeira deputada do Anderson Ferreira nós vamos começar já logo imediatamente a assessoria fará contato com esses deputados e eles montarão essa ordem de datas para na próxima sessão a gente já comunicar as datas porque nós queremos fazer algo com ampla divulgação com ampla participação popular nada de afogadilho e tendo todas as datas já previamente comunicadas tenho certeza que essa gira no país com o estatuto da família vai ser muito oportuna como vossa excelência o seu estado será uma das últimas eu te pediria que aguarde assim como o deputado Alan Rick as primeiras serem agendadas as primeiras três e ela vai fazendo um contato para esse encaixe de datas nos nossos estados combinado? eu acho que fica de acordo senhor presidente sim obrigado aos deputados eu acredito que com todos os requerimentos aprovados os três requerimentos de hoje eu quero agradecer a todos que participaram dessa sessão em especial aqueles que começaram nos participando dessa sessão também através do é democracia e do canal de comunicação nosso agradecer a cada uma das senhoras e senhores aqui presentes a todos os deputados eu não vi o quórum hoje quanto deu aos 21 deputados que por aqui estiveram conosco nesse dia quero agradecer todos eles bem como servidores e assessores que nos auxiliaram nesse trabalho e ao brilhante relator Diego Garcia que pede a palavra antes de finalizarmos presidente gostaria também de agradecer ao ao trabalho do e-democracia e a vossa excelência por ter atendido o meu pedido e ter feito o ofício solicitando a participação do e-democracia aqui nessa comissão então eu vejo de suma importância essa iniciativa de vossa excelência o quanto isso contribui com os nossos trabalhos e proporciona também de que aqueles que tem uma posição diferente de terem aqui as suas opiniões esclarecidas as suas perguntas contempladas então eu gostaria de registrar aqui a minha gratidão a vossa excelência e e também ao o trabalho que o e-democracia realizou potencializando essa audiência pública que foi realizada por nós neste dia então muito obrigado e agradeço de coração por ter atendido esse meu pedido e quero deixar aqui a solicitação a todos os deputados e deputadas membros dessa comissão que possam divulgar nos seus meios de comunicação redes sociais e outros a participação do e-democracia para que possamos ter amplitude dos trabalhos não havendo mais nada a tratar declaro encerrados os trabalhos antes porém convoco reunião para o dia 23 de abril às 10 horas da manhã conforme pauta ser divulgada esta reunião está encerrada obrigada a todos vamos lá tchau tchau